da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo, do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovado e solicito a sua subscrição. A reunião está suspensa. Tem votação, reguinho. Não, a senhora recomeça daqui, porque não vai anunciar, depois passa para cá. Essa reunião se destina a reconhecer a atuação das mulheres negras na defesa e promoção dos direitos humanos, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputada Andréa Jesus, Betão, Beatriz Sequeira, Cristiana Silveira e Leleco. Seja encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informação, considerando o divulgado no site Info Defesa, do Diário Oficial, em 15 de julho de 2024, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais adquiriu 1.310 fuzis, a Rádio 7 Calibre, por R$ 3 milhões, com a entrega prevista para o final de 2024. Na mesma matéria, cita o site espanhol indefesa.com, em bel de propriedade do Exército Brasileiro, que produz fuzis de alta qualidade, que deveria suprir as demandas nacionais em defesa. No entanto, a Polícia Militar de Minas Gerais preferiu contratar uma empresa israelense, parte do complexo militar envolvido no genocídio do povo palestino. Nesse sentido, solicitamos às autoridades competentes informações. Passo à presidência, a deputada Bela Gonçalves, para colocar em votação esse requerimento. Em votação, os requerimentos, os deputados favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Devolvo à presidência, a deputada Andréa de Jesus. As informações são motivos que promovem o Estado mineiro a firmar o contrato com a referência, fornecimento de cópia da referida do contrato, ficha técnica dos produtos comercializados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal de número 107, 2020, recomendo aos convidados e participantes dessa reunião que os eventos de qualquer natureza promovido por essa Casa, que evite, em seu pronunciamento, abordagem de temas eleitorais ou que caracterizam pedido de voto. A presidência agradece e registra a presença dos palestrantes e convida desde já a compor a mesa durante a primeira parte dos trabalhos e da seguinte senhora. Nayara Leite Costa, que está de forma remota, Nayara, coordenadora do Odara, Instituto da Mulher Negra, organizadora do Júlio das Pretas. Rita de Cássia Pereira Galvão, Rita, está ali. Presidente da Comissão Estadual da Verdade e da Escravidão da Mulher Negra no Brasil, da UAB Minas Gerais, membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento à Violência Doméstica da UAB Minas. Senhora Maria Emília da Silva, coordenadora estadual do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Instituto de Direitos Humanos, que aqui na mesa representará simbolicamente as mulheres negras que hoje serão homenageadas pela atuação na defesa e promoção de direitos humanos. Antes de prosseguirmos com a nossa reunião, dada a palavra aos deputados, membros da mesa, vamos ouvir uma apresentação da Viviane Santos no vocal e Davidson Dudu no violão. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos aleta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz pedra e a marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele a marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ae, ae, aha, ae, 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 ae. Lá, 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 lá Boa tarde, gente Vamos lá? Um recadinho aí, né? Da mulherada, da mulherada negra, da mulherada preta Da mulherada periférica Gelayne Machado e Chande de Pilares Tá pensando o quê? Eu pego no batente dentro do meu lar Não fico de bobeira de perna pro ar Vai ver que eu trabalho mais do que você Tá pensando o quê? Eu quero ver você em lavar e cozinhar Gerar uma criança e depois cuidar É só ter consciência e reconhecer Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Eu pego no batente dentro do meu lar Não fico de bobeira de perna pro ar Vai ver que eu trabalho mais do que você Tá pensando o quê? Eu quero ver você lavar e cozinhar Gerar uma criança e depois cuidar É só ter consciência pra reconhecer Eu dou meu jeito quando a criança chora E de repente chega a hora da escola Quando eu penso que já terminei Limpo de novo o que eu já limpei E nem recebo pra fazer serão No fim do dia eu deixo tudo arrumadinho Eu faço tudo com amor e com carinho Sou a parte mais perfeita da costela de Adão Sou mulher e tenho meu nome Sem teu sobrenome eu não morro de fome Sou mulher e sem esculacho Sou até mais homem do que muito homem Sou mulher e tenho o orgulho Em dizer que a dona da casa sou eu Sou mulher e tenho o orgulho Tem mais apresentação? No final? Agradecer demais por abrir com a cultura, com essa voz maravilhosa E aqui eu vou tecer minhas considerações iniciais Eu acho que é importante pra gente Inclusive contextualizar Esse momento histórico que está acontecendo aqui na casa A gente construiu essa audiência pública Esse momento de reconhecer e dar visibilidade As mulheres negras que atuam na defesa dos direitos humanos No estado de Minas Gerais Com mãos de vários deputados dessa casa Deputados e deputadas Alguns puderam estar aqui Outros vão participar de forma remota Outros Vocês poderão, ao longo do ano, poder abraçá-los Mas é uma perspectiva da gente, inclusive, decolonizar A atuação de direitos humanos Que muitas vezes fica pautada na carta francesa Mas aqui em Minas Gerais Eu tenho certeza que são mulheres negras Que estão sendo escudo Defesa E estão produzindo estratégia Para defender os nossos E é fundamental Que eu já comece agradecendo aos deputados Que permitiram que a gente construísse Esse momento Eles estão aqui na mesa E também terão o momento Das suas considerações Agradecer a cada mulher negra que está aqui A cada mulher que está aqui A cada defensor de direitos humanos A cada apoiador Que está aqui Agradecer ao Instituto Odara Odara Instituto da Mulher Negra Pela presença Está aqui de forma remota E algumas das homenageadas Também vão participar de forma remota Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos Me sinto muito orgulhosa de hoje Saber que um pouco das defensoras de direitos humanos Estão espalhadas nesse Estado Isso dá força para a gente atuar aqui Mas, principalmente, dá cara aqui hoje Nessa audiência Para que quase 200 cidades do Estado de Minas Gerais Irão ver as mulheres Que muitas vezes são invisibilizadas Nas suas lutas E um salve para as mulheres Que vieram antes de mim Eu quero aqui citar Tereza de Benguela Maria Filipa Benedita da Silva Jurema Batista Mãe Bernadette Marielle Franco E eu sei que a lista é muito maior E que, na fala de vocês Vão ter oportunidade também De citar as nossas Agora nós vamos passar a palavra Para as palestrantes que estão aqui na mesa Que vão falar E depois nós abrimos para os deputados Que aqui estão E cada uma das homenageadas Também terão o seu momento de fala Vão poder usar aquele microfone ali na tribuna Que hoje As presidentas dessa casa são vocês Ouviremos agora Agora nós vamos ouvir a Nayara Leite Costa Ela é coordenadora do Odara Instituto da Mulher Negra Organizadora do Júlio das Pretas Nayara está Tem duas vezes ela ali, não é? Ah, está Abre o microfone para nós Você pode fazer a sua fala O microfone não abriu Olá É lá mesmo, abriu Agora sim Nayara, nos ouve? Está disposto Estou escutando bem vocês Pode falar Você tem dez minutos para a sua exposição Pronto, obrigada Primeiro, agradecer a Comissão de Direitos Humanos Pelo convite para a nossa participação Dizer que o tema, inclusive, dessa reunião Ela é bastante importante Que perpassa por a gente reconhecer o legado das mulheres negras Para a construção dos direitos humanos Não só no Brasil, mas no mundo Eu sou Nayara Leite, como já foi apresentada Sou ativista do movimento de mulheres negras Sou coordenadora executiva do Odário da Mulher Negra Que é uma organização de mulheres negras Que está situada aqui em Salvador, Bahia Componho também a rede de mulheres negras do Nordeste E a articulação de organizações de mulheres negras brasileiras Gostaria de começar falando um pouco Dessa caminhada das mulheres negras de 1992 Quando institui e cria na República Dominicana O 25 de julho Como o Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americana E Afro-Caribenha e da Diáspora Que é um processo de articulação das mulheres negras Nessa região do mundo Para pensar a partir da perspectiva racial e de gênero Às sociedades latino-americanas A partir da perspectiva da economia Do desenvolvimento Da saúde Dizer que o legado das mulheres negras No campo da construção dos direitos humanos Ele é bastante antigo Desde a década de 70 Pensando nesse movimento de mulheres negras Mais contemporâneo As mulheres negras têm atuado Em espaços de conselho De controle social no país Estivemos presente aí desde 1988 Atuando no Conselho da Condição Feminina Em São Paulo Temos feito aí uma agenda constante De controle social nesse país No campo da agenda internacional A gente tem aí atuado Nas conferências de Beijing De ação Pensando as mulheres E racializando esses debates Na agenda de Cairo de 1994 De população em desenvolvimento Pensando o olhar das mulheres negras Para pensar futuro Para pensar desenvolvimento Na agenda E da conferência Na cera Conferência Mundial Sobre a Mulher E na Herói de 1985 Então Esse legado É um legado histórico É um legado Bastante antigo E que muito pouco Tem se tratado Tem se falado Do ponto de vista Da memória De construção de direitos humanos No Brasil Muito pouco Se fala Ou se trata Da participação Das mulheres negras Não só Em uma agenda efetiva Do movimento De mulheres negras Mas como essa agenda Ela tem desdobrado Reflexões Ela tem desdobrado Luta política Para pensar Todos os campos Da sociedade brasileira Acho que Esse espaço Aqui É um espaço Importante Para a gente Trazer isso Não houveram Mudanças E transformações No mundo No campo Dos direitos humanos E no acesso A direito Para todas as populações Que não tiveram O papel E o protagonismo Nas mulheres negras Então a gente Que a gente Incorpora Ou que a gente Protagoniza Mas esse outro Protagonismo Nesse espaço A gente não tem feito E como a gente Está no mês de julho Eu acho importante Trazer o marco De 1992 Para falar Dessa organização Das mulheres negras Em espaços Institucionais Inclusive em espaços Como os espaços Promovidos pelas Nações Unidas Porque são as mulheres negras Inclusive Que desde 80 90 Vem atuando Nesses espaços Para pensar O que é O conceito de gênero Para pensar Qual é O impacto Do racismo Da colonização Quando a gente Vai pensar Essas macro Políticas No mundo Então nós Temos uma Participação Efetiva E vindo Para o 25 de julho Para o mês de julho Falar Sobre essa agenda Que está em curso Que é uma agenda Que já tem Está sendo constituída No Brasil Chamada de Julio das Preta Desde 2013 Quando nós aqui Do Odário Entendendo Que o 25 de julho No Brasil E na América Latina Ele não poderia Ser revertido A uma perspectiva De pensar Só nas homenagens As homenagens Elas são importantes Principalmente Quando elas vêm A partir de uma Perspectiva Coletiva Para dar conta De homenagear Inclusive Essa trajetória De luta E esse legado Das mulheres negras Mas que a gente Precisava usar Esse momento Do 25 de julho Como um momento De potencializar As narrativas A agenda de luta Das mulheres negras Na perspectiva Dos direitos humanos Na perspectiva Do combate Ao racismo No Brasil Então é por isso Que em 2013 A gente cria Uma agenda De incidência Que se chama Juro das Pretas Uma agenda Coletiva Que vem sendo Construído Forjada Inicialmente Pelas mulheres negras Do Nordeste A partir da rede De mulheres negras Do Nordeste E logo em seguida Pelas organizações De mulheres negras Em todo o Brasil A ideia Do Juro das Pretas É demarcar Que essa incidência Cotidiana Para a construção De uma perspectiva De direitos humanos A partir de nós Mulheres negras Que inclusive Não fomos Historicamente Alçados A uma condição De humanidade Ela tem a ver Com um lugar De protesto De denúncia De reivindicação Da melhoria Da qualidade de vida Das mulheres negras E da população negra Mas ela tem a ver Com um chamado Para que essas Agendas de luta Que nós construímos Cotidianamente Nesse país Elas reverberem Elas ganhem Amplitude A partir de uma ação Política Coletiva Por isso nós defendemos Que o Juro das Pretas Ele é Uma agenda de luta E é também Um legado Quando a gente Pensa Esse papel Das mulheres negras Na construção Dos direitos humanos Nesse país Porque é a partir Dessa agenda Que nós temos Provocado Inclusive Poder público Municipal Estadual Federal Espaços legislativos A refletir A pensar E a propor A partir do seu papel O que é que precisa Ser feito Para a gente reverter O lugar de exclusão E desigualdade Que as mulheres negras Vivem nesse país hoje Seja no campo Da educação Seja no campo Da saúde Seja no campo Da distribuição De renda Seja no campo Do trabalho Seja no campo Da ocupação Dos espaços Em que lugares As mulheres negras Estão E como Esse histórico Colonial Impacta Para que a gente Acesse Direitos E para que a gente Vá transformando E vá driblando Inclusive Esse imaginário Colonial Sobre nós Inclusive Que perpassa Sobre o que significa Reconhecer As mulheres negras Nesse lugar Como defensoras De direitos humanos No Brasil Existe uma dificuldade Nesse país De reconhecer De nos olhar Como defensoras De direitos humanos Negras E que portanto Vai viver Uma especificidade A partir da perspectiva racial Que vai intensificar Ainda mais Os níveis de ameaça E de exclusão E de ausência De apoio Que nós vamos viver E de reconhecimento Dessa luta Mas dizer também Ainda sobre O juro das pretas Que essa é uma agenda Que é de todas As mulheres negras Que constroem A luta política Do movimento De mulheres negras Não é do nosso interesse Inclusive Uma perspectiva De institucionalização Dessa agenda coletiva Porque ela é muito mais ampla Do que pensar Um evento Uma agenda Mas ela é muito No sentido De fortalecer Uma luta política Coletiva Nossa Daquilo que a gente Vem reivindicando E denunciando Nesse país Todos os dias Então Queria deixar aqui Um abraço forte As mulheres negras Do estado de Minas Gerais Que tem construído Um processo De denúncia Que tem atuado Nesse país Na defesa Dos direitos humanos E que a gente Só a gente sabe O que significa A gente está Na luta Da população Em situação De rua Na luta Pelo direito A terra Na luta Pelo direito A moradia Nós estamos Nós mulheres negras Nossos corpos Nossa visão política Nossa participação Ela está em todos Os campos Dos movimentos sociais Nesse país E é a partir Da nossa presença Nesse espaço Que a gente vai olhar A partir de uma dimensão Que só os nossos olhos Conseguem ver Porque são os olhos Daquele corpo Daquela sujeita Que inclusive Visualiza E vivencia Cotidianamente Um conjunto De opressões Forjado pelo racismo Patriarcal Nesse país Então Deixar aqui Um abraço Para todas as mulheres negras Dizer que esse mês Para nós Ele é muito importante Mas ele é um mês De luta É um mês De resistência É um mês De reforçar As falas Sobre nós Mas é um mês De radicalidade É um mês De insubmissão E é um mês De convocar Todas as companheiras Para ocupar Os espaços De rua também Para denunciar O que a gente vive Cotidianamente A morte Dos nossos meninos E meninas O acúmulo No próximo ano No dia 25 De novembro De 2025 Essa segunda marcha Ela tem um caráter Importante Um papel importante Porque ela vai Reafirmar Qual é a nação Que a gente quer construir Essa nação Centrada no bem viver Mas que vai apresentar Para a sociedade brasileira Para o mundo Qual é o projeto De reparação Que as mulheres negras Nesse país Querem construir Então esse debate De direitos humanos Esse reconhecimento Desse legado Ele é fundamental Para a gente falar E olhar Dívida histórica Mas para a gente olhar E apontar futuro Quais são as lutas Quais são os desafios De cada luta Que as mulheres negras Têm constituído Nos espaços Onde estão Nesse país Então Muito obrigada E uma boa tarde A todas as pessoas Obrigada Nayara Você cumpriu ali O horário Nós estamos olhando ali Na pinta Nossa Parabéns Parabéns Eu sei que é pouco tempo Para descrever Não só O pioneirismo Do instituto Em trazer para o Brasil A discussão Do 25 de julho Mas a gente já avança E é muito importante A gente conseguir hoje Anunciar Nós aprovamos aqui Na Assembleia Legislativa Reconhecer no mês de julho O mês das mulheres pretas E isso vai continuar mexendo com as estruturas Que é o que a gente deseja A iniciativa de autoria da deputada Leninha Deputada Ana Paula E eu A gente avança Para também levar as discussões Para as instituições E garantir que essa data Também esteja no calendário Desculpa Esqueci de falar Deputada Macaé Ana Paula Neninha Andréia Para avançar Para que as instituições Do Estado Os órgãos do Estado Também Reverenciam essa data Tão importante Para dar visibilidade Às mulheres Agora vamos ouvir A Rita de Cássia Pereira Galvão Presidente da Comissão Estadual Da Verdade e da Escravidão Da Mulher Negra No Brasil Da UAB E membro da Comissão De Promoção de Igualdade Racial Também Enfrentamento à Violência Doméstica Também da UAB MG Isso mesmo Altiveza aí Primeiramente Agradecer o convite A essa mesa maravilhosa Essa bancada Das mulheres deputadas Que estão aí Revolucionando Minas Gerais E o Brasil A gente tem tido Notícias maravilhosas Assim Que muitas pessoas Aproximando de Minas Para poder entender Como está sendo Essa revolução Aqui dentro da Casa Legislativa Parabenizar A deputada Andréia Jesus E A deputada Macaé A deputada Leninha E a Ana Paula Que tem feito Esse trabalho Maravilhoso Com a questão Do Estatuto Da Igualdade Racial Em Minas Gerais É bom ver Alguns rostos aqui Alguns me conhecem Desde pequenininho Outros eu conheço Agora Recentemente Na luta É muito importante A gente estar aqui Com o nosso corpo Enquanto uma mulher Uma mulher preta Nascida em vilas e favelas Uma mulher periférica Que atualmente Ocupo Tento ocupar Da melhor forma possível Alguns espaços Que a gente considera De poder De poder De tomar algumas decisões De influenciar A vida De algumas pessoas E hoje eu estou Como presidente Da Comissão da Verdade Sobre a Escrevidão Negra No Brasil Pela OABMG Faço parte também Do coletivo De mulheres pretas Em prol de todas as mulheres Cuja uma das fundadoras É a Viviane Santos Que está aqui Eu criei o coletivo Em poder em 2020 Porque Para alguns Que me conhecem aqui Eu sou Ex-conselheira tutelar Mas a gente sabe Que o conselho tutelar A gente sai do conselho Mas o conselho Não sai da gente Porque Todos os trabalhos Que eu faço Ele tem que ter conexão De raça Gênero E voltado Para a questão Da criança e adolescente Então Hoje eu advogo Na parte Do direito Com contexto racial Mas também Gosto de ser Convidada Representada Para falar De outros ramos Do direito Do qual Eu tenho especialidade E a nossa luta Enquanto mulher advogada Dentro da OAB É trazer mais mulheres Que se ocupem Desses espaços Para que a gente Consiga Levar para o Conselho Federal Atualmente A gente fez um censo Na OAB Que 51% Das Pessoas escritas E pagantes São mulheres E aí A gente está fazendo Esse diálogo Porque Quando a gente Vai para uma mesa Na OAB É raridade Ter uma mesa Comporta Portanto as mulheres Sobretudo mulheres pretas Então Esse é um enfrentamento Um debate Que a gente tem feito Também Se a gente está pagando Igual Ou mais A gente quer Representatividade Também E no censo A gente teve também Que 30% Das pessoas Dos advogados Do Brasil São Se autodeclaram Pretos e pardos Isso para a gente Foi também Uma vitória Porque Estava se discutindo Cotas E a gente Sabe que Hoje a gente tem Como rimar Esse acesso A esses espaços A CVEB Também Ela vem com o papel De trazer a historicidade Que é para quê? A gente quer Reparação histórica E a OAB Tem aceitado Junto Cumprir Essa agenda Junto com o Conselho Federal Então a gente busca Trazer pesquisadores Engenheiros Agrônomos A comissão Ela é composta Por várias áreas De atuação Não só Advogados e advogadas E eu já deixo O convite aqui Para quem quiser Participar e conhecer O trabalho da CVEB Estamos à disposição E vamos recebê-los Muito bem Outra demanda Que a gente vê Importante Dentro desse meio De atuação É a educação Como um direito fundamental Um direito humano E a educação antirracista Sobretudo É um direito fundamental Só que a gente ainda não consegue Apalpar isso Na nossa realidade No chão da escola E junto com a comissão Do direito na escola Que é uma comissão Que faz um trabalho Do ensino de direito Dentro das escolas Então a gente aborda Várias áreas Inclusive Estátua do Criança e do Adolescente Introdução ao artigo 5º Constituição Federal Direito Trabalhista Até direito sindical LGPD A gente tem levado Para dentro das escolas Tanto públicas E privadas E conseguimos agora também Em junho Lançar o nosso caderno De letramento racial Nas escolas Quem recebeu Eu trouxe alguns exemplares Se vocês puderem acompanhar Esse caderno Ele é de suma importância Porque a gente desmistifica Várias questões Que Às vezes nós adultos Vamos nos letrando Racialmente No decorrer Todo mundo aqui Sabe de onde vem Qual a sua luta Sua história Sua trajetória Mas quando a gente fala Do direito Direito coletivo Para que a gente Tenha efeitos A gente precisa unir E nos munir De conhecimento Então Dentro disso A gente conseguiu Também na OAB Trazer outras mulheres Vários ramos do direito Direitos humanos Sobretudo Para que a gente Trabalhe Essa interdisciplinaridade E formamos agora O coletivo De juristas negras Que é uma confraria De juristas negras Que trabalham Em todos os âmbitos Tributários Direitos humanos Direito da criança e adolescente Direito do trabalho O tributário Que a gente gosta De dinheiro também A gente fala muito Sobre a prática Do black money A advocacia humanizada As mulheres Ocupando lugares De destaque De poder E quem for jurista Estiver estudando também Fica o convite Para vir participar Da confraria Que a gente está Nessa construção coletiva No mais, gente Eu tenho várias coisas Para falar Mas eu vou Aproveitar esse momento E agradecer O convite Nós temos aí Várias frentes De atuação E quem Realmente quiser Arregaçar as mangas E vir Somar Nessa proposta Sintam-se abraçados Acolhidos E nós temos Muito o que fazer Vai dar tudo certo Porque nós estamos juntos Obrigada Obrigada Rita Minha companheira De OAB E há alguns anos Já conheço Rita E nós temos lutado Muito Para conseguir Ter advogados Capacitados Para atender Principalmente As demandas De racismo É muito desafiador Ainda fazer o registro Fazer boletim De ocorrência E pior de tudo É conseguir transformar Esse inquérito Processo Então os advogados Da OAB Se preparando para isso Ajuda muito Quando a gente ter Amparo Quando a gente precisar De denunciar Principalmente um crime Tão bárbaro E ainda tão presente E continuado Vamos ouvir agora A Maria Emília da Silva Coordenadora estadual Do programa de proteção As defessoras De direitos humanos Do Instituto de Direitos Humanos Que aqui na mesa Está simbolizando As várias defessoras De direitos humanos Inclusive que precisa Desse programa Do Estado Maria Emília O microfone está com a senhora Pode dispensar a senhora Eu sempre digo assim A senhora é a mãe de Jesus Está lá no céu Somos colegas sim Obrigada, Andréia Gente É uma riqueza Esse momento aqui E Ao tempo em que eu Agradeço essa mesa aqui Também composta Diversificada Assim colorida Muito bom A gente perceber isso E dizer que eu venho Participando em vários espaços É assim Não que eu cavei isso Por mim mesmo Mas a vida me colocou Nesse lugar A partir das Questões que a gente vai Assumindo Ao longo da nossa história Então acho que é um pouco A história de cada um de nós E chega um ponto Não é, Rita Que a gente acaba Não sendo a gente Que define Outros nos tomam pela mão E nos levam E nós chegamos a esse ponto E isso faz com que a gente Tenha um compromisso sério E muito maior ainda Com a causa Eu me sinto assim Então é Dessa fala minha Que eu cumprimento a mesa E junto da mesa Porque acho que vai chegar um dia Que a Assembleia Não vai ter Essa questão de púlpito Não Vai ser sempre aquela forma Organizacional Em que todos estejamos No mesmo patamar Mas por enquanto é assim Então ao mesmo tempo Que eu cumprimento a mesa Eu quero cumprimentar Cada um presente aqui Cada uma presente aqui E cada um Somos pessoas Aí nessa luta E que assume A riqueza desse momento Aqui acontecendo Quero lembrar minha história Assim eu nasci Numa família muito pobre Muito pobre não Pobre E que morávamos no interior E era interessante Que a minha mãe dizia assim Olha, vocês tomem cuidado Quando a gente foi para a escola A gente que é preta e pobre Tem que ficar sempre mais num canto Ela dizia isso Para preservar Para proteger Ela não queria que a gente sofresse E ela sabia que a gente já sofria O racismo na escola Aquele tempo não tinha bullying Não tinha nada disso Era tudo normal Você é preto Você é preta Você é preta Eu sou branco Aqui é o meu lugar E o meu pai dizia assim Se vocês chegarem à escola Chorando Porque o menino chamou vocês De cabelo de bombril Eu ainda vou dar a vocês Então eu vivi nesse contexto Assim que é muito legal A minha mãe preservava Teve um tempo que eu sentia assim Não, minha mãe me prejudicou Não prejudicou não Mãe não quer que o filho sofra E ela preservava a gente Mas o meu pai fazia a gente Assumir a luta Não, vai em frente Se defenda Revide E aí fez isso que eu sou hoje E hoje eu participo Eu formei direito também Nunca tive muito amor Pela advocacia Pela atividade forense Mas eu gosto do direito Principalmente Eu vi a Rita falando aí Dessa parte aí Mais filosófica Que o grupo de juristas Isso é muito interessante E em tendo formado em direito Eu comecei a participar Do Instituto DH Que é um instituto de promoção Pesquisa E intervenção em direitos humanos E cidadania Ele é daqui de Belo Horizonte Um instituto E a gente atua nessas áreas aí Com uma abrangência de todo o Estado Muito na linha da pesquisa E também da execução Porque auxilia na pesquisa E aí o programa de proteção Entra nessa seara aí E estando participando Nessas atividades Eu fui chamada também Para compor A comissão de anistia nacional E assim muito A gente sempre participa Dos espaços Se questionando 21 conselheiros Que julgam os requerimentos De anistia Em razão da ditadura de 64 Uma negra Maria Emília Só Então assim É o mesmo questionamento Que a Rita traz Onde estão as mulheres negras O povo negro Sofreu também na anistia Mas não tem Uma conselheira Um conselheiro negro Quer dizer Eu estou lá agora Mas isso é muito pouco Diante do mundo Que a gente tem Para questionar Direitos humanos Gente Eu fiz um recorte Assim a partir de 1948 Em que era aquela luta Onde no pós-guerra A gente começou A ter um acesso maior A luta por dignidade E liberdade Nesse contexto mesmo Do pós-guerra Onde os governos fascistas Estavam no auge Hoje 76 anos depois Aquela luta Iniciada lá em 1948 Ainda está sendo Empunhada Por cada um de nós Passou pela constituição Que nós ajudamos A construir Mas também Que ainda não foi suficiente Ainda preciso criar Espaços como esses E nós ainda vamos Precisar De muitos espaços Para que Direitos humanos Sejam Essa garantia E o direitos humanos Ele está Intrinsecamente Ligado A questão racial Aqui no Brasil Porque Você não consegue Falar de direitos humanos Se não Falar Da questão racial Nós somos A maioria da população Nós estamos Nos espaços Em menor número Sempre E aí Falar de direitos humanos Falar Da questão racial A gente tem que falar Também da discriminação E do ódio Que foi implantado Nesse nosso país E que a gente Está lutando Para vencer isso E que não tem sido fácil É É o ódio Que tenta matar Marielle Franco Mas que não mata Porque ela revive Com muito mais força Eu tenho certeza Que muita gente Nunca tinha ouvido Falar de Marielle Franco Mas agora Sabe quem é ela Não deveria ser assim E os fascínoras Pensam que matam Mas eles não matam Eles fazem com que Essas pessoas Revivam Nas nossas lutas É o ódio também Que tenta matar A mãe Bernadette Na sua luta E quilombola No recôndito Do seu lar Junto com seus netos É ali Que o ódio Chega E que mata Mas quem é Mãe Bernadette É uma mulher Negra Quilombola Lutadora Então eu estou Estou dizendo isso aqui Até para falar Do programa de proteção A defensores De direitos humanos Que muita gente Também não conhece E que está Sendo executada Aqui em Minas Gerais E que acolhe Muitas mulheres negras Muitas populações Negras Dos povos tradicionais Muitos quilombolas E cresceu gente Cresceu a luta Do povo quilombola Das mulheres quilombolas Porque o INCRA De Minas Gerais Decidiu Realizar o relatório Técnico De identificação Dessas comunidades Para titularizar A terra dos quilombolas Aí o ódio Contra as mulheres E os homens E as comunidades Quilombolas Cresceu E cresceu muito E nós Atuamos Nesse espaço Como Instituto DH É o espaço Do programa De proteção A crianças E adolescentes Ameaçados de morte Que não deveria existir Nós estamos Num país Onde existe democracia Como é que a gente Precisa proteger Criança E adolescente Ameaçados de morte E que morrem E que morrem mesmo Como é que precisa Proteger Lideranças De direitos humanos Porque lutam Pelos direitos De várias pessoas E essas pessoas morrem Mãe Bernadette morreu E outros Vêm morrendo Então é por isso Que existem esses programas E é por isso Que eu me empenho Nessa luta Que eu acho Que é justa E ainda É necessária Por algum tempo Tenho certeza Daqui a algum tempo Nós vamos dizer Não precisamos mais De programas De proteção Não precisamos mais Homenagear a mulher negra Porque a mulher negra Já está em todos Esses espaços Está nos tribunais Está na luta Mas está nos tribunais Também Está no bispado Está na igreja Está na igreja católica Está na igreja evangélica Como pastora A homenagem As mães de santo Que elas Tenham o lugar dela E não sejam ameaçadas Como a gente vê Nos programas De proteção E aí eu quero Fazer uma honra Trazer uma honra Muito especial Para as parlamentares E principalmente As parlamentares negras Eu não sei o que é isso Porque eu nunca fui parlamentar Mas eu acompanho A luta delas É uma mulherada Teimosa Gente Teimosa E o povo quer matar E o povo quer impedir E o povo quer Divulgar fake Cessear os direitos delas Mas elas estão aí Nós estamos aqui Junto com elas Então eu quero Fazer uma honra Muito especial A essas mulheres E já termino a minha fala Assim porque Dá vontade de a gente Ir falando um monte de coisa E não dá Tem que abrir espaço Para outros Mas principalmente Trazer Junto delas Eu gostaria De que nós Homenageássemos A mãe Mariama Que Dom Helder Câmara Falava tanto Ou a mãe Aparecida Ela está conosco Nesses espaços Juntamente A essa A essa homenagem Tão Espiritualizada Assim Eu quero também Trazer todas as mulheres Negras Que no silêncio Assumem a luta E a construção Por um mundo Mais justo Motumbá Axé Obrigada Maria Emília E o programa de proteção Que hoje Dá condições De algumas parlamentares Conseguirem continuar Com a sua Trajetória E sua missão E agora Nós vamos passar Para as indicações E já deixo O microfone Para a deputada Leninha Vice-presidenta Dessa casa Para ela abrir Também Esse processo Das indicações E também deixar Suas Suas considerações Isso Você faz Uma palma Obrigada A presidenta Andréa de Jesus Eu queria saudar Todos vocês Que aqui estão Olhando diversos rostos Estou vendo a João Moraes Enfim Nós estamos falando De mulheres que a gente Se reconhece na luta Cotidiana Mas eu queria também Saudar De modo muito especial As pessoas que nos acompanham Também de forma remota E aquelas que nos acompanham Através das redes sociais Daqui da Assembleia Nós vamos iniciar O momento mais importante Da nossa reunião Que é a entrega dos votos Mas antes de fazer Esses votos de reconhecimento É claro que eu gostaria De tecer breves comentários Sobre esse evento E a nossa luta Aqui no parlamento Eu, a deputada Andréa de Jesus A deputada Ana Paula Chegamos na legislatura passada Mas também estava aqui A Beatriz Serqueira Com a gente Estava o Celinho Estava o Betão E nessa legislatura Chegou a deputada Macaé Chegou a deputada Lohana Chegou a deputada Bela Gonçalves E nós somos um bonde É claro que o debate Sobre o processo de discriminação De combate ao racismo Enfim, de tudo que a gente sofre É liderado principalmente No campo do combate ao racismo Nós mulheres negras Mas a gente não luta sozinho Aqui na casa Nós lutamos com um time Com um bonde Que segue conosco Nessa luta aqui Então, por exemplo Estar na primeira vice-presidência Da Assembleia Depois de 200 anos Do parlamento Com a primeira mulher negra Não é um mérito Do nosso mandato É desse coletivo É daquelas Que nos antecederam Para que a gente Pudesse ocupar este lugar E a gente sempre diz Em desmerecer os homens Desta casa A Macaé É nossa líder De bancada feminina A deputada Andréia É nossa presidenta Da Comissão de Direitos Humanos A Beatriz Serqueira Preside a Comissão de Educação A Ana Paula Preside a Comissão De Defesa dos Direitos Das Mulheres A Lohana A Comissão de Cultura Enfim, nós estamos falando De mulheres que vieram Não só Para ser papel figurativo Mas ocupar de fato Um lugar Para ajudar a tomar decisões E para dar rumos A essa casa Aquilo que a gente chama Da prática Da melhor política Que é essa construção No respeito Mas, acima de tudo Essa construção Que quer trazer Todas essas vozes Silenciadas Por esse Estado Então, essa Assembleia Nessa Legislatura Ouviu muitas vezes aqui O som dos tambores Ouviu muitas vezes aqui A voz que canta Como a gente viu Na apresentação Da abertura Dessa importante solenidade Então, é por isso Que a gente está aqui Para fazer mais e melhor Mas também abrir as portas Para que outras também Ocupem os lugares E este ano Que é um ano de eleições A gente acha fundamental Que nós possamos Em cada canto deste Estado Também fazer a luta política Nas câmaras municipais E nos executivos Eu vou entregar É claro Eu escolhi três Tinha que escolher três E é claro Que aqui tem muitas mulheres Não só aqui Nesse plenário Mas nesse Estado todo Que poderiam estar aqui Também recebendo Esse reconhecimento Mas a gente Vai escolhendo também A partir do momento Que a gente vê A luta das pessoas E eu escolhi De uma forma Muito carinhosa E afetuosa A companheira Arlete Alves Almeida Arlete é do movimento Do Grau Lá de Buritizeiro Das barrancas Do Rio São Francisco E eu conheci a Arlete Há muitos anos Aquela vida dura De peleja De criar quase os filhos Sozinha Aquela vida dura De dizer Essa mulher Como é que ela mantém Essa altivez E essa força Com tantos problemas Na vida Com tantos problemas Para dar comida Para os filhos Para educar os filhos E eu tenho orgulho De trazer a Arlete Aqui do movimento do Graal Aqui de Minas Gerais Para fazer parte Aqui dessa homenagem Também De forma virtual Que não pôde estar aqui Porque é lá do quilombo Da Lapinha Mas está me acompanhando Aqui Eu estou vendo pela tela A Dinda Eu queria dizer Eu queria dizer Para Zilá Para a Dinda Para a Leninha Para a Manoel Todo quilombo da Lapinha Que está acompanhando Essa sessão Que eu tenho orgulho Também de fazer parte Da luta de vocês Pelo território Esse quilombo Tem mais de 200 anos O Estado Numa política De compensação ambiental Criou um parque Que sobrepôs Esse território Então Esse território Falta muito pouco Para ser titularizado Uma média De 25% Do pagamento Da empresa Que se diz Dona da Terra E tem 5 anos Eu tenho vergonha Aliás De dizer Que tem 5 anos Desde que aqui cheguei Que a gente luta Para dar título Para esse quilombo E a gente não conseguiu Por falta de vontade Política de um governo Que quer apagar O nosso povo Tirar das terras Quilombolas E dar para as grandes empresas Então Ao povo do quilombo da Lapinha O meu afeto O meu abraço E a gente está homenageando A Dinda Que está de forma virtual E eu queria dizer Que a gente segue aqui Em luta Para que o território Seja devolvido a vocês De uma forma legítima Como vocês merecem Eu sei que vocês Ocupam Reocupam Ocupam Faz muita resistência Aí Mas podem contar também Com a grande parte Desse parlamento Que entende a luta de vocês E que vai seguir lutando Com vocês E por fim A outra minha convidada É Rosa do Vale Que está aqui presente Rosa é de Diamantina Uma mulher negra Que ousou Nas últimas eleições Disputar a prefeitura De Diamantina Lembrando que a Dinda Lá do quilombo A mulher negra Também é pré-candidata Nas eleições deste ano E a Rosa de Diamantina A Rosa do Vale Também é uma pré-candidata Para disputar as eleições municipais E eu sei que aqui Deve ter muitas pré-candidatas Porque é isso que nós queremos Que nós, mulheres Povo preto Possam não só Ocupar os espaços Mas nos colocar à disposição Para discutir Uma outra cidade Saudável Sustentável Com cultura Com arte Com esporte Mas, acima de tudo Uma cidade segura Para nós, mulheres Principalmente Para nós, mulheres negras Então, obrigada Deputada Andréa Jesus Que preside essa comissão E essa audiência Então, eu vou fazer A minha entrega aqui E eu agradeço E ficarei, é lógico Para acompanhar as demais Entregas aqui Dos votos de reconhecimento Obrigada Só lembrando que cada uma das Das homenageadas Vão poder fazer uso da palavra Obrigada A próxima é você. A próxima é a próxima. A próxima é a próxima. A próxima é a próxima. A próxima. A próxima é a próxima. A próxima é a próxima. 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 Gostei. Saudação. Três minutos, Dinda. Pode falar. Estamos te ouvindo. Aguarda, André. Aguarda um minutinho aí, minha irmã. Estamos te vendo, estamos te ouvindo. Boa tarde. Em nome da nossa deputada Leminha, nós da comunidade de Lombo-Lapinha agradecemos por essa homenagem e agradecemos também as outras deputadas que fazem parte dessa mesa, que eu estou vendo, a Andréa, a Macaé também está aí. Então, assim, é um momento muito importante para nós negras, para mulheres negras, porque não é fácil ser negra. Ser negra tem que passar por vários obstáculos para chegar onde a gente chega. Então, a gente fica feliz quando vê uma negra sendo homenageada. O microfone fechou, Dinda. Abre o microfone para você concluir. Você está me ouvindo? Dinda, você está ouvindo? O microfone? É um desafio, gente. Para todos nós, de forma remota também, a gente trabalhou, que era um desafio. Internet, que não é... que é a palavra... Então, Délia... Conclui aí. Fico feliz com isso. Helena, Deus abençoa pelo... Deus abençoa por ter homenageado, feito essa homenagem, uma negra de uma comunidade quilombola, que é essa nossa, a comunidade quilombola de Lapinha. E em nome da Lapinha também as outras comunidades do nosso município. Gente, é um desafio. Mas, obrigada, Dinda. Nós vamos te agradecer. Nós temos ainda mais 39 mulheres. Vamos passar agora para a deputada Macaé, que vai tecer suas considerações e chamar suas homenageadas. Gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Muito bem, Uê. Vamos começar aqui com muito axé. Começamos aqui com a Viviane, cantando aqui para acordar na gente essa energia, esse afeto. Quero saudar a deputada Andréa de Jesus, que preside essa nossa sessão, e a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Leninha, que é a nossa vice-presidenta da Assembleia. E, em nome dela, saudar todas as deputadas que participam conosco, e deputados que participam conosco nessa tarde. Dizer que estou muito feliz, porque estamos aqui nessa tarde encontrando pessoas muito queridas. Estou vendo aqui Antônia Aranha, nossa grande professora, Jô Moraes, nossa professora também, nossa professora de política, aquela que nos dá ânimo para poder enfrentar esse lugar aqui. E aqui muitos amigos e muitas amigas, militantes, combatentes de longa data do movimento negro. Eu queria também, nessa sessão, prestar a nossa solidariedade à família da Graça, que é irmã da Sandra, filha da Tiana Quilombola, lá de Bom Despacho, que fez sua passagem nesse mês. A Graça aqui é uma grande, foi uma grande companheira lutadora da Conarque, e que com certeza estaria conosco aqui com a gente nessa tarde, porque também é uma mulher de luta que muito trabalhou pelas comunidades quilombolas. E vou passar aqui para as minhas homenageadas, para as nossas homenageadas. Então, eu quero chamar aqui as mulheres que eu destaquei para a gente fazer uma homenagem, porque são mulheres que carregam muitas histórias, e histórias coletivas, de lutas coletivas. Eu queria, então, falar da Eunice Margareth Coelho, a professora Margot Coelho, que foi professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, ocupou vários cargos da gestão pública em Belo Horizonte, em Contagem, e que, além do grande trabalho pelo combate ao racismo na educação, a Margot foi uma das primeiras professoras nossas em Belo Horizonte, que pautou a inclusão das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Quem é de Belo Horizonte e aqui da região metropolitana vai saber bem do que eu estou falando quando eu estou falando dessa luta pela inclusão de crianças com deficiência da professora Margot. Eu quero chamar também, eu ia chamar um representante, mas tem tanta gente aqui desse coletivo que eu acho que todo mundo devia vir aqui. Está certo? Que é o coletivo, gente, Lena Santos, coletivo Lena Santos de jornalistas negras e negros, um grupo criado em 2019 por efeito do livro Vozes Negras em Comunicação. Isso porque nasceu de uma pesquisa feita pela jornalista Márcia Maria Cruz e Edilene Lopes sobre como a negritude transforma a cobertura jornalítica em Minas Gerais. Lembrar da Lena Santos, que foi a nossa primeira jornalista negra e que, para quem não lembra, que já vai há algum tempo, a Lena Santos, gente, ela trabalhou na Globo e naquela época da Lena Santos só aparecia a mãozinha negra dela. Então, eu quero falar disso aqui, porque homenagear esse coletivo é também homenagear a memória da Lena, mas também homenagear outros tempos do jornalismo em Minas Gerais, de um jornalismo antirracista, que está aqui representado pela Keila Ariadne, pela Yasanã Wayamis, pela Sandra Fábia, pela Etienne Martins, pela Rosânia Felipe Souza, pela Tayane Ribeiro, pela Mariana Reis, pela Fernanda Pontes, pela Márcia Maria Cruz, pela Raquel Santiago, pela Sandra Mara, pela Aline Aguiar, que muita gente conhece e acompanha na Globo, a Fabiana Almeida, a Edilene Lopes, a Etel Correia, a Mariana, e me perdoe se eu esqueci alguém, elas vieram todas, eu falei, vai, vem todo mundo aqui, porque vocês conhecem das páginas dos nossos jornais, da TV Mineira, são muito importantes, porque fazem o debate antirracista no dia a dia, no cotidiano. E eu quero homenagear também uma historiadora, se eu estiver falando errado, ela me corrija, mas é a Josimeire Almeida, professora, doutora em História. A Josimeire tem um trabalho de pesquisa maravilhoso na área de memória e cidade, na linha de pesquisa Cultura, Cidade e Patrimônio, pela UFMG. A Josimeire já coordenou inúmeros projetos de pesquisa, ela tem um currículo imenso, ela integra o grupo de pesquisa Africanidades BH, EAD UFMG, compõe a coordenação do GT Emancipações e Pós-Abolição, e a Sessão Minas Gerais do GT integra ainda a Rede Nacional de Historiadores Negros, pela qual participa da equipe responsável pela coluna Presença Histórica no Portal Uai. Mais importante que isso, é do Morro do Papagai, é daquela galera que faz uma agitação sem fim, da juventude negra e favelada, lá atrás, e que até hoje tem presença nessa cidade. Então, salve mulheres negras, salve essa mulherada aqui que nós estamos homenageando. Aplausos 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 Obrigada. Agora a Jô... Agora aqui, gente. Agora o coletivo chega para cá para a Jô passar de tudo. As mulheres que vão fazer o uso da palavra é uma do coletivo, não é? Como é que é o nome, Sheila? Não, é o de baixo. Vou registrar. Meu nome é Eunice Margareth Coelho, mas eu sou conhecida como Margot Coelho. E eu aqui saúdo os pretos velhos, saúdo os antigos na minha fala. Saúdo os antigos com respeito, porque eles vieram antes de nós e nos construíram. E aqui, parabéns e agradeço às deputadas que me indicaram. Deputada Macaé, muito obrigada. Andréia, muito obrigada. E eu queria falar, gente, que falar de si é muito difícil. Nem sempre, mas aí me permitiu uma reflexão histórica do meu trabalho. Eu trabalhei muitos anos com as pessoas com deficiência. Trabalhei na coordenação da política de inclusão em Belo Horizonte e em Contagem. A primeira escola a qual eu trabalhei foi a Fundação Dom Bosco. E eu já questionava por que aquelas crianças viviam segregadas. E hoje, naturalmente, uma coisa a qual nós não podemos negar é que ninguém mais questiona se uma pessoa vai para uma escola especial ou para a escola comum. Nós todos aceitamos e refletimos que essa deve ser uma coisa importante para o crescimento e para o crescimento não só da pessoa, como da sociedade. Eu vou ser breve na minha fala e eu quero falar que atuar na inclusão de pessoas com deficiência é algo constituinte da minha natureza. é compreender que podemos e devemos conviver com todas as pessoas, independente das diferenças que elas possam apresentar. Quando eu iniciei, que eu fiz uma pesquisa nessa área, minha dissertação de mestrado foi nessa linha, havia pouco mais de 500 crianças com deficiência, mas triculadas na rede regular de educação de Belo Horizonte. E, atualmente, nós temos mais de 8 mil crianças. Então, ou seja, foi dado um passo muito importante, foi dado um avanço. Nós todos temos a consciência de que essas pessoas devem estar ao nosso lado, devem estar conosco. E mais do que isso, gente, é que é a educação que é o mais importante. Por quê? Sem a educação, nós não avançamos. Nós não construímos uma sociedade inclusiva, porque a sociedade deve ser inclusiva. Quando eu atuava no Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, nós construímos políticas que, hoje, eu vejo materializadas. Elevadores, a questão da mobilidade. Então, eu acho que nós temos que nos ater à construção de uma sociedade inclusiva. E é a partir da educação. Muito obrigada. Obrigada. Você pegou aqui. A próxima homenageada pode tirar a lista daqui. Boa tarde a cada um de vocês que está aqui. Meu nome é Keila Ariadne. E eu não preciso nem explicar que estou representando um coletivo. E eu vou contar uma história aqui para vocês, breve. Eu sei que eu tenho três minutos. Eu trouxe um livro que eu vou ler. Estou brincando. Mas o ano era de 2019. Estou brincando também. É o seguinte. Em 2019, a partir da publicação deste livro, Vozes Negras em Comunicação, e a partir de um artigo escrito pela Márcia Maria e pela Edilene Lopes, elas fizeram uma pesquisa sobre o jornalismo negro, sobre pessoas negras ocupando jornalismo e levando pautas antirracistas. E, a partir deste lançamento, nasceu a ideia de criar um coletivo que foi batizado com o nome da Helena Santos, que foi uma das primeiras jornalistas negras a ocupar uma bancada de uma TV aqui em Minas Gerais. Então, nós temos juntos, coletivamente, carregamos uma missão que é estar em cada redação, em cada empresa onde estamos, levantar essa discussão das pautas antirracistas. E uma coisa que nós vemos aprendendo com a força de um grupo é que, muitas vezes, vocês podem pensar que um jornal ou uma empresa não levanta uma pauta antirracista porque elas estão barrando aquela pauta. E não necessariamente isso acontece. Às vezes, nós precisamos estar presentes para dar aquela ideia, para levar aquela pauta. E a minha experiência pessoal é bem-sucedida. Todas as pautas que eu tenho levado, eu vejo isso acontecer muito no nosso coletivo, as pautas antirracistas, elas são colocadas em prática. Então, nós lutamos aqui para que nós estejamos ocupando esses lugares e batalhando para que, cada vez mais, também tenhamos profissionais negros, mais profissionais negros na redação, porque, se não é mais da metade da nossa população, é negra, a gente tem cerca de um quarto, segundo uma pesquisa recente, mais ou menos 25% dos jornalistas negros nas redações. E aí eu quero agradecer imensamente pela homenagem e quero agradecer imensamente ao nosso coletivo. Eu vou pedir de novo que vocês se levantem, porque eu quero dar uma salva de palmas para vocês. E para cada mulher negra que está homenageada aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Presente! Boa tarde, pessoal. Eu sou a Josimeire Alves Pereira. Como a Macaé já anunciou, eu tenho uma vivência no Moldo Papagaio, não moro lá atualmente, mas, antes de falar um pouquinho rapidamente sobre essa trajetória vinculada a essa comunidade, que é a principal razão de eu estar aqui compartilhando essa experiência com vocês hoje, quero agradecer ao mandato da deputada Macaé Evaristo, à Comissão de Direitos Humanos, na pessoa da deputada Andréia, e a toda a equipe de vocês. Desejar toda a força e proteção que vocês precisam para continuarem nos representando, construindo uma experiência de cidadania no Estado de Minas Gerais, como vocês têm construído, a partir de referências negras, afroindígenas, enfim, isso é muito importante. Bom, eu falava, a gente fala tanto do aglomerado Santa Lúcia, porque a nossa vivência no aglomerado, essa homenagem aqui, eu tenho falado para as pessoas que eu recebi com muita alegria, muito ciente da responsabilidade que é essa homenagem, porque ela desrespeita uma trajetória construída coletivamente, como todas as outras aqui, mas aí eu gostaria de compartilhar publicamente dessa alegria e dessa responsabilidade, dizendo aqui, dessa comunidade, que é o aglomerado Santa Lúcia, especialmente das mulheres, das mulheres negras dessa comunidade, das mulheres negras da Vila Estrela, onde eu cresci, onde tem o Muquifo, e que são pessoas e experiências que têm me ensinado a olhar o mundo, a questionar a cidade de Belo Horizonte, a questionar sobre racismo, a me construir como historiadora e pesquisadora comprometida com um trabalho que seja de transformação social e antirracista. Eu quero mencionar aqui, muito especialmente também, uma experiência que nós construímos no aglomerado Santa Lúcia, de 1995 a 2000, a Márcia Maria, que está aqui, que foi por meio de quem chegou à notícia da homenagem, ela participou desse momento conosco, a Sílvia, o Lourenço, a dona Miltes, muitas mulheres negras, jovens, de todas as idades, compuseram essa experiência. Foi por meio dessa experiência, protagonizada por pessoas moradoras daquela comunidade, buscando parceria com outros órgãos na cidade, no Estado, no país, que muitos de nós, daquele coletivo ali, se formou, e mesmo depois que a comissão terminou, a gente segue as nossas trajetórias nutridas e nutridos, especialmente nós, mulheres negras, por aquela experiência muito fortalecedora, que me faz estar vinculada à comunidade ainda hoje, através da Casa do Beco, que é uma instituição cultural, localizada ali na comunidade, criada pela própria comunidade, há quase 30 anos. Então, compartilho essa experiência, agradeço mais uma vez, compartilho também especialmente com a minha mãe, que é a primeira mulher negra de referência, que veio do Vale do Jequitinhonha, e que, diante de toda a negação da vida que nos tem sido imposta, historicamente, ela é a mulher primeira com quem eu aprendi, continuo aprendendo, o valor do que é estar no mundo, inserida em lutas importantes para que futuros, futuras gerações não sofram a desumanização que, historicamente, nós temos sofrido nesse país. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, mulheres. Agora, com a palavra, o deputado Bertão. Obrigada. 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 Companheiras e companheiros, bom dia. Boa noite, já. Quase boa noite. A todas e todos. Eu, como um cara branco, caucasiano, quase vermelho, me sinto muito bem em defender as pautas do povo preto, porque eu defendo o fim da propriedade dos meios de produção. E, para poder fazer essa defesa, a gente tem que atuar na famosa luta de classes. nós, os trabalhadores e trabalhadoras contra a burguesia que explora as pessoas. E, na luta de classes, nós precisamos de todo mundo, do preto, do branco, do homem, da mulher, do homossexual, de todos aqueles que têm, na sua vida, o objetivo de acabar com a miséria, com a desigualdade, da gente estabelecer uma distribuição de renda nesse país. Então, eu digo isso porque eu sou procurado, muitas vezes por diversos quilombos, diversas organizações do movimento negro, fui vereador em Juiz de Fora, muitas vezes só tinha eu para estar podendo fazer a defesa mais a fundo dessas discussões que permeiam tanto os indígenas, os negros, os homossexuais, o que são chamados de minorias, mas que são a maioria da população brasileira. E, para homenagear, para fazer sentido dentro dessa proposta que foi feita aqui, é difícil a gente homenagear, às vezes você lembra uma pessoa e esquece de outra. Mas, como eu imagino que isso vai continuar, André, então a gente vai revezando. Então, eu convidei três pessoas aqui para serem homenageadas. Que é a nossa conhecida Conceição Maria do Carmo, a Tutuca. A Tutuca é educadora popular, faz parte da Associação da Agricultura Familiar e Agroecologia de São João do Rei, Conselheiro Estadual de Segurança Alimentar, Conselha, Coordenação Regional de Economia Popular Solidária, participando do Fórum de Mulheres das Vertentes. Nossa outra companheira aqui é a Marilene Rodrigues. Cadê ela? Está ali. Marilene é mestre de capoeira angola, dançarina e coreógrafo afro, arte-educadora, pedagoga e gestora cultural. Trinta anos de carreira artística, iniciou seus estudos com a capoeira angola e a dança afro em 1990 em reencontro com suas raízes quilombolas do Vale de Equitão em Minas Gerais. Desenvolveu ações de fortalecimento e empoderamento da cultura afro com crianças, jovens e adultos, além de coordenar as ações voltadas para a agricultura familiar e saúde para mulheres de vilas e aglomerados na cidade de Santa Luzia e Belo Horizonte. Sua carreira artística é intensa, já se apresentou e ministrou cursos em várias cidades do Brasil e outros continentes passando pelos países, Argentina, Colômbia, Índia, Malásia, Estados Unidos e Quênia, na África. E a companheira Luciane Maria Dias Cruz, pedagoga e educadora infantil de Belo Horizonte, militante de esquerda, atua na região do Barreiro, há mais de 16 anos, trabalhando com a educação infantil de crianças das ocupações de Irmã Doroti, Eliana Silva, e também na Vila Pinho, Castanheira, Santa Cecília e Petrópolis. Mulher negra que vem há anos defendendo a educação básica como início da formação humana e social. É isso, gente. Nossas três companheiras aqui. Então, espera aí. Obrigado. 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 Boa tarde, povo do Bem Viver. Quem deve estar feliz na vida é a Lélia Gonzalez, não é, gente? Mineira aqui de Belo Horizonte, que preocupado com a trajetória do povo preto. Então, hoje é um dia que Lélia Gonzalez, onde está, deve estar rindo e dizendo aí, avançamos um pouco mais. Eu sou Conceição Maria Tutuca, lá da região do Campo das Vertentes. E faço parte do movimento da Ação da Cidadania do Betinho, da questão do combate à fome do Conceia, da Economia Solidária e do movimento de moradia. Dentro da minha trajetória, o que eu mais vi na luta? Mulheres pretas nos três movimentos em situação desigual. Na questão do combate à fome, as mulheres chefes de famílias. Gente, tem pesquisa de racismo dentro da questão alimentar? Tem, não. Se pesquisar as mulheres pretas, chefes de família que não têm comida ainda, ainda dentro de casa, é maioria. O racismo alimentar grita. Outra coisa é nos tirar o direito da alimentação dos nossos povos originários. Eu faço quitandas para vender. E eu gosto de tudo que tem fubá. E eu também estou fazendo curso de ciências sociais em uma escola. Eu sou a vovó lá da minha sala. E dentro da antropologia, dentro do PIBID, que eu estou acompanhando os meninos do terceiro ano, eu pergunto, alguém aqui já comeu broa de fubá? Não. Das crianças, dos adolescentes. E nós fomos ensinar a segurança alimentar nas escolas, ensinar a fazer um pão de queijo de inhame, coisa do nosso povo preto. As crianças tinham medo de pegar no inhame. Olha só. Então, nós precisamos pôr a nossa marca onde nós passamos. E na questão também, que eu fui do movimento aqui, junto com o deputado Leleco também, é do movimento de moradia. Da questão dos pretos que não têm casa. Ainda as mulheres negras em desvantagem. E dizer que isso é um passo importante estar aqui. O Betão tem acompanhado a gente na nossa luta diária, agora, ali na região de Juiz de Fora, com a questão da economia solidária. Abrindo espaço para a gente, para os empreendimentos, os empreendimentos de mulheres negras. A gente precisa fortalecer a nossa cara onde a gente passar. Então, quero agradecer a todos, todas, as deputadas negras aqui, que são todas lindas e com as causas. Todo dia acorda e pensa, como que eu melhoro a vida das outras mulheres pretas? Eu tenho certeza que pensam isso. E dizer que a gente não caminha sozinha em hora nenhuma. Então, é necessário estarmos juntos, homens e mulheres, mas, principalmente, não podemos ser racistas, não podemos deixar esse mundo ser racista. Então, nós temos que gritar a todo momento. Nós estamos aqui e nós podemos tudo, mas tudo mesmo. Obrigada. Obrigada. Enquanto a próxima se organiza ali, quero registrar a presença aqui da ex-deputada federal, João Moraes. Inspiração para muitas de nós. E agora chegou ali o deputado federal, Rogério Corrêa. Bem-vindo. Boa tarde. Meu nome é Marilene Rodrigues, sou de Santa Luzia, quilombola. Filha de Maria Rodrigues está sentada aqui. Minha família toda, meus amigos. Queria muito agradecer essa homenagem, também diante de uma mesa de pessoas que eu conheço do meu campo comum, que, de uma forma muito especial, eu talvez esteja aqui em um momento muito especial, porque são pessoas que eu sempre vi na luta e que hoje estão no lugar de poder, em especial as mulheres pretas. E dizer também, gente, que não existe revolução sem a participação da branquitude. Se as pessoas brancas não tiverem consciência desse lugar de privilégio, desse lugar que sempre foi dado como certo para elas, não tem jeito de nós eliminarmos qualquer desigualdade, principalmente a desigualdade racial, do qual o nosso corpo preto está marcado há mais de 500 anos nesse país. Então, para mim, é uma honra em vida ter essa homenagem do deputado Betão, que eu conheço pouco, não tanto quanto as outras pessoas que estão aqui, mas que sabem da nossa trajetória. Eu sou de Santa Luzia, há mais de 30 anos, atuo na minha comunidade diretamente. Hoje, a gente tem um ponto de cultura chamado Mulheres Sustentáveis, que atua com mulheres mais invisíveis ainda do que eu, porque a gente ainda consegue falar. Essas mulheres que eu atuo são mulheres marcadas por violências diversas, filhos que já morreram nas suas frentes, violências pelos seus companheiros, pelo alcoolismo. E essas mulheres hoje estão falando mais porque a gente utilizou a técnica do plantio, que é uma técnica do nosso povo preto e indígena, para que elas pudessem mexer na terra e pudessem, assim, começar a falar. Então, o nosso ponto de cultura trabalha com essa ideia de fazer com que cada mulher preta dê um passo à frente. É isso que precisamos fazer. Nós, mulheres negras, não fomos ensinadas a gostar uma das outras. Quando jogaram o nosso corpo aqui, jogaram cada uma para um lado. E, assim, a gente não criou essa dinâmica de se olhar, de se amar. A não ser amar a nossa mãe, nossos irmãos ali na nossa família, as outras mulheres não foram ensinadas a isso. Então, é muito importante que a gente nos dê as mãos, nós, povo mineiro, povo brasileiro, povo mundial, para que o racismo seja eliminado. Porque é muito duro. A gente vê ainda, em pé no século XXI, a minha filha que está aqui, que se chama Anauá, viver cenas de racismo de uma forma tão violenta em uma escola que a gente precisa fazer com que seja mais acessível, mais inclusiva, que tenha menos espaços que digam que corpos pretos não possam estar presentes nos processos de educação. Então, eu gostaria muito de agradecer a matriz africana, que é a arte, que me levou a várias partes do mundo pela matriz africana a dança afro e a capoeira angola. Porque, se não fosse a arte, a minha segunda escola, talvez eu nada seria. E, principalmente, entendendo depois que, sendo filha de uma quilombola, Maria Rodrigues, eu tinha tudo a trocar e a colher. Então, agradeço a minha mãe que está aqui presente, meus irmãos, a minha filha, a meu companheiro Gibran, a minha comunidade. Tem mais pessoas da minha comunidade aqui, porque uma mulher preta só anda e se ergue de mãos dadas com seus companheiros, com seus irmãos. Então, tem aqui a Simone, o Geraldo, a Grace, não sei se tem mais pessoas, mas também tem outras irmãs aqui, a Flávia, que já dançou comigo, e a Denise. São várias pessoas, gente. Afinal de contas, não somos nada sem essas pessoas que acreditam na nossa caminhada. E, junto com a gente, troca saberes. porque o povo negro não faz nada de cima para baixo, é sempre junto. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Luciene. Estou aqui hoje para receber essa homenagem. Gostaria muito de agradecer a todos, ao Betão, pela minha indicação. e vou ser bem breve, porque já foi falado tudo praticamente que a gente precisava ouvir. Acho que já foi falado. eu trabalho há 16 anos em uma creche. Sou a única da família que conseguiu um curso superior. E sou muito grata a isso. Tenho muito orgulho da minha profissão, que faço com muito amor e dedicação. Trabalho na periferia, lá no Barreiro. e lá na creche onde eu trabalho são mais de 200 crianças. Então, busco ajudar essas crianças, as famílias. e também trazem muita alegria e energia nessas crianças para o meu trabalho. Por fim, nós profissionais da educação também somos mães e necessitamos de cuidados também. Então, eu gostaria de estar pautando aqui também a reivindicação também das professoras, das educadoras, que também estão adoecendo. na creche onde eu trabalho, acho que 80% das professoras estão tomando medicamento, algum tipo de medicamento, porque é muita coisa que a gente enfrenta. E nós não temos plano de saúde e precisamos também de acompanhamento psicológico, não só para as crianças, mas para os professores também. e viva as mulheres pretas que fazem desse país uma grande nação. Muito obrigada. Gratidão. Agora eu passo a palavra à deputada... A palavra, deputado Betão. Pedir desculpa para os demais homenageados, eu preciso me retirar, porque eu preciso preparar para retornar a juiz de fora. Nós viemos para cá desde domingo, para combater o regime de recuperação fiscal que o governo Zema quer aplicar aqui em Minas Gerais, que vai ser uma tragédia em Minas Gerais. Outros estados já experimentaram e sabem muito bem o que aconteceu lá, congelamento de salário, não tem... Vai faltar profissionais, médicos, professores. Então, peço essa licença, presidente. e deixo os parabéns para todo mundo. Está bom, gente? Obrigado. Obrigada, deputado Betão. Esse exercício das indicações foi muito bonito. E o deputado Betão, como outros deputados que não são negros, falaram assim, a gente tem uma lista gigante. Isso é importante que os deputados, todos os deputados da casa, façam esse exercício de reconhecer as mulheres negras que estão na defesa dos direitos humanos. Obrigada. E agora passa a palavra à deputada Beatriz Serqueira, que vai tecer suas considerações e chamar suas homenageadas. Presidenta, boa tarde. Boa noite. Já é boa noite. Já passam das 18. Eu queria dar um boa noite muito especial a todas as pessoas que fazem da tarde desta quarta-feira um dia melhor na Assembleia Legislativa. Então, um abraço a todas vocês que estão aqui nessa importante audiência. Me permitam fazer duas considerações antes de chamar as minhas convidadas que serão homenageadas. Eu acho que é importante render uma homenagem a algo inédito e histórico que a Assembleia Legislativa está promovendo. Mas tudo que é promovido, gente, tem que ter a liderança de alguém. Não é essa coisa que todo mundo faz, todo mundo faz, ninguém faz. E as ações têm pessoas que assumem esse protagonismo. E acho que é um momento muito importante quando a Assembleia faz um seminário e vai para várias cidades de Minas discutir, chamando as pessoas, que é esse debate aqui do Estatuto da Igualdade Racial no Estado de Minas Gerais. Então, eu quero render homenagem as deputadas que estão protagonizando esse importante processo, parabenizando-as por esse esforço coletivo, que tudo que é coletivo dá muito trabalho, e às vezes é muito mais difícil, mas é o melhor lugar que nós podemos... Esse é o melhor lugar onde podemos fazer as coisas. Então, quero deixar aqui um agradecimento à deputada Macaê Evaristo, à deputada Ana Paula Siqueira, à deputada Leninha e à deputada Andréia de Jesus, porque é preciso que nós tenhamos aquelas que decidam dedicar tempo, energia, sua assessoria a um processo tão importante. Então, quero parabenizá-las que eu tenho acompanhado. É um processo gigante e parabenizá-las. Vou, inclusive, já me adianto, eu já estou protocolando uma homenagem a cada uma de vocês, porque eu acho que essa homenagem além da fala precisa estar registrada nos anais aqui da Assembleia Legislativa. E já convido todo mundo que está aqui, essa homenagem vai ser no segundo semestre, para que a gente faça esse processo bem coletivo. A minha segunda observação é fazer uma homenagem a essa iniciativa. Porque a gente está em um lugar de poder. E os lugares de poder excluem mulheres. Excluem mulheres trabalhadoras. Excluem mulheres trabalhadoras negras. Então, quando a gente ocupa esse espaço de poder, a gente está celebrando a vida e a trajetória de vocês, mas a gente também está dizendo da importância do protagonismo de cada mulher aqui. Da luta contra o silenciamento, as violências, a invisibilidade. Cada mulher que está aqui homenageada sofreu muito, muito. E, entre os sofrimentos, as tentativas constantes da invisibilidade na sua profissão, no seu lugar de militância. Então, esse momento é um momento que faz reparação. A gente precisa de muitos momentos de reparação. Então, a minha segunda observação é uma homenagem a todas vocês que estão aqui, que estão sendo homenageadas nessa importante tarde de quarta-feira aqui na Assembleia. Agora, eu quero compartilhar com vocês as minhas três homenageadas e contar um pouquinho essa escolha, porque é um processo bem sofrido. Eu acho que todo mundo viveu, porque escolher algumas pessoas significa que a gente poderia ter muitas outras pessoas aqui, mas eram três pessoas. A primeira pessoa, ela está conosco virtualmente, ela teve dificuldades para se deslocar, não é daqui da região metropolitana, mas eu comecei a acompanhar um pouco da sua trajetória quando eu participava da CPI que investigava o crime da Vale com o rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho. E ela, de lá do vidro, não sei se vocês já viram aqui, mas vários plenarinhos, o público é separado da atividade da comissão por vidro. e ela do lado de lá do vidro participando, denunciando a situação em que a sua filha se encontrava de adoecimento em função da água contaminada e de tudo que o povo sofreu com o rompimento da barragem. Ela é moradora de Barra Longa, faz um processo de enfrentamento às mineradoras e, junto com isso, a Renova. estamos falando da Vale, Samarco, BHP, Renova, e tanto poder político e econômico que faz parte desse processo, faz enfrentamento a decisões judiciais que não são justas ao seu povo de Barra Longa, faz uma luta importantíssima em Gesteira, que pertence à Barra Longa, onde as casas das pessoas estão com rachaduras rachaduras, enormes resultados exatamente dessa continuidade do crime da Vale, Samarco, BHP e Renova na região. E ela é uma atingida por esse crime e atingida por barragem. Ela já participou de vários espaços aqui, todos eles de denúncia. Então, era muito importante que tivéssemos esse espaço de celebração. Estou falando da Simone, que faz toda essa luta gigante e uma forma pequena, singela, de reconhecermos foi através dessa homenagem. A Simone está conosco virtualmente, mas eu quero te deixar, Simone, um abraço e a gratidão por toda a luta que você faz, porque, nesse processo de enfrentamento aos grandes empreendimentos minerários, eu tenho visto, pela experiência que eu acompanho de luta, que as mulheres protagonizam esse enfrentamento. As mulheres estão protagonizando muitos enfrentamentos a esse poder político e econômico. Então, Simone, nosso abraço e o nosso reconhecimento. Da Simone... Obrigada. Da Simone, eu vou para a agricultora familiar, jovem, mulher, negra, sindicalista, que é um lugar também muito difícil de ser ocupado, porque a gente vive, no momento mais recente inclusive da nossa história, uma tentativa de desacreditar a luta coletiva e a luta sindical, como se a luta sindical, aliás, toda vez que nós temos rupturas democráticas, e foi o que aconteceu recentemente, com o golpe contra a presidenta Dilma, nas rupturas, os sindicatos são extremamente atacados. Então, ser dirigente sindical nesse momento, nesse último período, também não tem sido tarefa fácil. E fazer a luta da agricultura familiar, com o protagonismo jovem, que é o que a Fernanda, que também deve estar conosco virtualmente, faz lá em Espera Feliz, e a atuação na federação, e a luta no dia a dia. Enfim, a Fernanda tem uma trajetória de vida que merece ser homenageada. Então, aí eu saio de uma atingida pelo crime da Vale, a uma agricultora familiar, é a nossa segunda homenageada dessa noite. E a terceira homenageada é uma professora. Eu não seria perdoada se entre as três nós não tivéssemos uma professora que é o meu lugar. Não é nem de onde eu vim, é de onde eu sou. Eu não saí de lá. Então, é de onde eu sou. A nossa profissão, por si só, ela precisa cada vez mais dessa luta contra a invisibilidade, contra as violências que a nossa profissão sofre em diferentes lugares. e, ao mesmo tempo, além dessa trajetória como professora, como dirigente sindical, a juventude. Porque, se nós não reconhecermos as lideranças jovens que nós temos, acho também que nós cometemos alguns erros. Então, a minha terceira homenageada é a professora Ana Paula de Betim e que muito me honra. Ela está aqui. Ela que está aqui, gente. Ela está aqui. Ela está aqui. e eu tenho um roteirinho aqui que eu tenho que ler, que chamaremos nossa agraciada que virá até a mesa receber sua homenagem. Se desejar, fazer uso da palavra por até três minutos. É claro que ela deseja, todas nós desejamos falar muito o necessário para fazer todas as lutas e reivindicações. Então, são essas as três homenageadas. E, com isso, eu me somo a esse enorme time de mulheres negras homenageadas nessa importante celebração do Julho das Pretas. E eu vou finalizar mesmo dizendo da importância de celebrar, porque nós estamos enfrentando pautas muito difíceis em Minas Gerais. Se nós não tivermos momentos que celebrem, nós vamos perdendo um pouco da nossa humanidade também. e ainda nós corremos o risco de endurecer, porque nós podemos achar que endurecer é a melhor forma de enfrentar o inimigo. E, se nós não tivermos esses momentos de celebração, nós podemos nos afastar dessa necessária humanidade que nós somos, que é, inclusive, o que nos diferencia daqueles que praticam o ódio, a violência como forma de vida e como forma de morte e de política. Então, celebremos essa tarde e noite com todas as pessoas que fazem trajetórias incríveis homenageadas nessa audiência. Um abraço e eu vou lhe abraçar a minha homenageada. Obrigada. A Bela chegou? Obrigada, a Bela Victoria. Obrigada. Obrigada. A licença. A Ana Paula, a Fernanda e a Simone. A Simone e a Fernanda. Eu acho que já é boa noite. Eu me chamo Ana Paula Ribeiro Rosa. Falar depois de fala de mulheres espetaculares, nós somos todas, mas falas empoderadas, falas potentes, que trazem muito da realidade. Eu ouvi algumas pessoas falando aqui, não sei se é porque sou emotiva, algumas falas me levaram às lágrimas. Tem uma colega minha que eu não sei se ela está aqui ainda no auditório, a Rosa. A fala dela, ela traz muito do que seria o mundo perfeito. Nós não vivemos no mundo perfeito, infelizmente, não é, Rosa? Mas somos mulheres fortes e mulheres de luta. Você tentar ser breve? Tentar não, serei breve, porque já ocupei muito tempo. Eu digo que a minha trajetória, ela se resume em três pilares. Que é a família, a educação e a coragem. Eu acredito que eu falo minha, mas represento muitas mulheres, em especial mulheres negras. Porque a família é o nosso alicerce. Se não fosse a família, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque na minha infância, e acredito que a maioria das mulheres negras que estão aqui podem contar, cada uma histórias diferentes, mas histórias regadas de muito preconceito, de muita violência e de muito racismo. Se não fosse a minha família, possivelmente eu teria desistido. A educação, porque ela é libertadora. E ela nos coloca em lugares que, muitas das vezes, se nós não tivermos neste mundo, no mundo pedagógico, no mundo de partilha, nós não conseguimos caminhar. E a coragem, porque eu acredito que se a mulher, em especial, a mulher preta, ela não tiver coragem, ela não avança, ela não ocupa e ela não permanece. Então, eu acredito que essas três coisas estão aqui dentro do meu coração. Eu ensino para minhas filhas. E na educação, uma coisa que eu gostaria de colocar, porque eu não falei do meu currículo, eu sou professora de educação infantil. Na minha cidade, estou vice-presidenta do Conselho Municipal de Educação, o qual ocupei dois mandatos como presidenta. Hoje, estou vice-presidenta do PT, ocupo diversos espaços, movimentos, inclusive, nós estamos no movimento negro, unificado. Gostaria de cumprimentar ali meus colegas, a Simone, coordenadora de BH, o Luiz, que é coordenador estadual. Nós estamos em lugares representando o nosso povo. Por isso que direitos humanos têm tudo a ver com a realidade do povo negro. E, no mais, agradecer a todos vocês, em especial, essa bancada maravilhosa. Obrigada. Obrigada. A Fernanda está de forma online? Você vai fazer uso da palavra, Fernanda? Aperta o... Tem que abrir o microfone. A Fernanda e a Simone. A Simone está aí ainda, não é, Simone? Boa noite! Pode falar. Boa noite, companheiras. Satisfação imensa. Sou Fernanda, negra, mulher, jovem, pré-candidata vereadora no meu município, pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Assentada. Moro num assentamento chamado Assentamento Padre Jesus. E recebo essa homenagem, participo dessa plenária com meu coração transbordando. Primeiro, por ser, Júlio, o debate das pretas, das mulheres pretas, que os nossos lugares, as nossas cadeiras, a gente tem sempre que falar sobre isso, ocupar um espaço. Segundo, por ser uma agricultora familiar e ter conhecido a deputada Beatriz, que vem fazendo um grande trabalho com a gente aqui no município, apostando em nós, mulheres, nos nossos grupos de mulheres, nos nossos assentamentos. E terceiro, por fazer parte da discussão das mulheres negras nos espaços de tomada de decisões, por esse reconhecimento, por ser uma agricultora familiar, sindicalista, presidente afastada aqui, no momento, pelas eleições, mas atualmente, presidente dos sindicatos trabalhadores e trabalhadoras do município, qual esse debate da inclusão das mulheres nos espaços, das mulheres jovens, das mulheres mães, porque sou mãe. Estive segunda-feira em Belo Horizonte, levei minha filhinha e a Bia com todo o carinho, o acolhe também. Isso é muito importante, esse espaço, esse reconhecimento das mulheres mães. E o meu muito agradecimento à deputada Beatriz e todos os deputados que estão aí, por esse momento, por esse espaço, por essa discussão, o qual é relacionado a nós, mulheres pretas, aos pretos, aos negros desse Brasil afundo. O muito obrigado, uma excelente noite para vocês. E eu termino dizendo, mulher, ocupe o seu lugar cada vez mais e tenha o seu reconhecimento. Grande abraço. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Agora vamos ouvir a Simone. Simone Maria Silva, atingida por barragem. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Simone Silva, faço parte da Comissão dos Atingidos de Barra Longa. Sou atingida pelo crime da Vale, Samarco, BHP e Fundação Renova. Sou do Quilombo de Gesteira. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de poder fazer a nossa voz ecoar aos quatro cantos, porque ao longo desses anos nós temos sido muito silenciadas. Gostaria de agradecer a Bia pela oportunidade. Quando eu falo de Quilombo, essa referência vai para a Bia, que é quando eu comecei a organizar a minha comunidade, né? Para buscar o reconhecimento enquanto comunidade tradicional. De imediato a Bia me acolheu, me ajudou, me auxiliou. E hoje nós estamos em processo de certificação, aguardando, né? A resposta de Palmares, estamos muito confiantes. E esse impacto para nós, mulheres negras, é muito importante. Porque até então, eu digo por mim, né? Eu sempre falo isso, que eu era uma mulher cagona, medrosa, que tinha medo de falar nos espaços, tinha medo de falar em público, só conversava com a mão na boca. Mas após o rompimento, após o crime, eu fui obrigada a me tornar outra Simone. Eu costumo dizer que a Simone, né? Diante de 2015, ela só existe nas lembranças e na fotografia. Porque a gente, enquanto negro, para ocupar um espaço de fala, só sendo negro para saber o que é que eu estou dizendo aqui, para conseguir dimensionar e sentir o que eu estou falando. Não é fácil. Sendo negra, de alto de morro e mulher, mas é aquilo que eu digo, né? Seguimos em luta, resistindo para poder existir. Obrigada, Simone. Eu vou pedir licença aos meus colegas aqui, eu vou fazer minhas indicações, porque minhas indicações estão querendo ir embora. Oh, meu Deus! Você tem que fazer as suas indicações, porque você é o alfabético, você é a André. É, eu queria... Mas eu sei também que os deputados mais distantes, que o Arcelinho tem que voltar para a sua cidade, outros aqui, Lohana, é lá de Divinópolis, mas eu vou chamar aqui para fazer as minhas homenagens, Macota Celinha, ela ainda está aí, meu Deus, está, né? Está por aí. Chama ela ali para mim. Marcota Celinha, é Célia Gonçalves Souza, Marcota Celinha, hoje responsável, a direção nacional do Senarabe, dos povos de matriz africana, referência... referência internacional, está aí. Também vou homenagear a minha querida... a minha querida Maria Emília, que está aqui na mesa com a gente. Maria Emília tem me ensinado muito, não só pela senenidade, como ela é serena na organização e no trabalho na gestão, mas hoje o programa de proteção é que tem garantido a minha existência como parlamentar. E a Tuquinha, Maria Aparecida Dias, quilombola, que está ali, lá de Belo Vale, que também tem um trabalho formidável, todas as quilombolas, até é difícil falar de uma ou outra, mas a referência da liderança dessas mulheres, na manutenção da tradição, no compromisso com o território, na dedicação, o que elas enfrentam com esses fazendeiros, com esses latifundiários, é coisa que elas me ensinam muito, então essas são as minhas homenageadas. Obrigada. 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 Para fazer as falas, pode ser na ordem. A gente chamou primeiro agora a Marcó de Celinha. Célia Gonçalves Souza. Boa tarde a todas, todos e todes. Minha bênção, não é? Eu gosto de tomar bênção sempre. Eu estava procurando aqui, mas já perdi, que saiu uma notícia fantástica, que o CNJ, ele afastou o desembargador, que declarou que as mulheres gostavam de serem abusadas. Então, acabou de sair a notícia que ele foi afastado. Então, uma vitória no 25 de julho, não é, gente? É isso. E aí, assim, eu queria agradecer essa homenagem, dizer da importância dela para mim, mas não só para mim, mas eu acho que é para tudo que a gente representa, enquanto mulher preta, macumbeira, com muito orgulho, periférica, porque lembrar de Tereza, de Benguela, de Lélia, de Dandara, de tantas outras que nos antecederam é muito bom, não é, mãe? Então, eu queria agradecer a deputada Andréia de Jesus por ter me propiciado essa homenagem, agradecer a Makaé, Leninha, Ana Paula, Bela, Beatriz Serqueira, a deputada Lohana, que está aqui também, os deputados Betão e Celinho, e dizer que a luta da mulher preta é uma luta de todas, todos e todes. E é muito bom ver que, até o final dessa sessão, nós podemos contar com pessoas, com os parlamentares, nesta mesa, porque a gente gosta de ser ouvido, não é, gente? Então, isso é fundamental. Quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco nesse dia e dizer para vocês que, como mulher preta, macumbeira, eu sou uma mulher muito feliz, sabe? E acho que nós, negras, pretas, temos que ter essa felicidade de trazermos uma coisa que nos é muito singular. Nós somos oriundas do útero do mundo, que é um continente chamado África. E esse continente pariu a humanidade. Então, para mim, é motivo de muito orgulho. E eu acho que, eu sempre falo que eu gosto de celebrar, nós precisamos de celebrar, de alegrar e de ser felizes, e virar para o racista e falar para ele ter cuidado conosco, porque o problema do ódio é só dele, não é nosso. O problema do machismo é dos homens, não é nosso. E que nós somos muito felizes em sermos mulheres pretas, macumbeiras, eu, particularmente, uma macumbeira feliz, mas eu acho que o lugar da mulher é onde ela quer estar. Eu, particularmente, gosto de estar na macumba, mas alguns gostam de estar em outros lugares, e eu tenho que respeitar isso em todas. Mas, principalmente, dizer que ver a Assembleia Legislativa fazendo essa homenagem é reconhecer esse lugar, um lugar masculinizado pela história, embranquecido pela história. Então, ver essa bancada preta fazer e acontecer é muito bom, e, principalmente, por ser uma bancada preta feminina, se a gente observar bem. E dizer que poder contar com a solidariedade de parlamentares não negros, como foi a fala da Beatriz, para mim é muito importante, porque eu sempre vou reafirmar que o problema do racismo não é um problema nosso, o problema do ódio contra as mulheres não é um problema nosso, é um problema de quem odeia, é um problema do racista, e nós vamos combatê-lo todos os dias de nossa vida, como fez Lélia, Maria Carolina de Jesus, como fez a Cotirene, Dandara, como faz todas nós, todos os dias de nossa vida. Então, eu queria mesmo me agradecer e dizer que esse 25 de julho é um dia de muita felicidade e de alegria, porque é um dia em que eu reconheço que eu amo ser mulher. Eu gosto de ser fêmea, eu gosto de ser preta, de ser mãe ou de rasta, porque já ficou velho, não pode ser mais baby rasta. Mas é isso que nós temos que mostrar para a sociedade, e dizer para o racista para tomar cuidado com a gente, porque nós temos poder, porque nós somos oriundas de África. Obrigada, Macota. Agora é a Maria Emília ou a Tuquinho? A Tuquinho. Senhor, eu me dou licença Para eu entrar aqui agora Senhor, eu me dou licença Para eu cantar aqui agora Se me der licença, eu canto Se não der, eu vou-me embora Se me der licença, eu canto Se não der, eu vou-me embora Boa tarde a todos e todas Boa tarde, cumprimento a mesa e a todos Sou Maria Aparecida Dias Conhecida como Tuquinha Mulher preta Viúva Mãe de três filhos Quilombola Uma vida inteira de lutas Resistência e confiança As lutas são pessoais e coletivas Junto à minha comunidade Quilombola, rica de história Cultura, de um legado de saber dos nossos antepassados Mas, ao mesmo tempo, nos impõe num patamar de pobreza Que já nos dão poucas oportunidades Nos tiraram nossas terras Ignoraram os nossos direitos Principalmente de viver como povo do Quilombo Como moradora da comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos E participante de várias associações Conselhos Percebo que nunca foi tão necessário Como agora Pautarmos nossos ideais E planos como os valores Da democracia Não podemos deixar de ter Em mente a liberdade A busca dos nossos direitos Melhores condições sociais De vidas Não são possíveis Sem a bandeira dos valores democráticos Nos dando o norte Por isso devemos repudiar Aqueles que distorcem A querer banir do nosso Brasil No entanto Somos confiantes Que a grande nação quilombola Em toda sua luta e resistência Não abre mão da democracia Partimos do princípio Que é um diálogo União Esforços Diversidade Sejam elas de pessoas Ou opiniões Que vamos discutir Uma sociedade para todos Essa é a minha luta Finalmente Quero agradecer a Deus Fonte de sabedoria Do meu dia a dia Aos meus familiares Amigos Que são esteios Que eu resisto Especialmente hoje A deputada Andréia de Jesus E toda a comissão Mulher guerreira Que simboliza nossos anseios E nos orgulha Com a nossa representante Nesta casa legislativa Sempre nos transmitindo A confiança de nossos sonhos Podem se tornar realidade Muito obrigada Obrigada Agora Maria Emília Então de novo Maria Emília da Silva Do Instituto DH E do Programa de Proteção A Defensores de Direitos Humanos E participando também Como conselheira Na comissão de anistia Só quero reiterar Esse momento aqui Como eu disse no início Muito rico E aí sabe Andréia Assim A gente vê A Andréia Uma coisiquinha Assim Miudinha Que a gente Que é pôr no colo E na verdade É essa mulher Forte Junto aí Com a bancada Negra Com a bancada Que assume direitos humanos E ela se torna Uma mulher forte Essa comunhão Que comunhão Significa a gente Comer junto o pão E elas comem esse pão Aqui na Assembleia Que é o pão da luta Que é o pão da resistência Que é o pão da tentativa De inclusão de grupos Como elas estão fazendo agora E eu venho agradecer Na pessoa da Andréia E dizer que eu sou testemunha Assim Do que é passar perrengue Na vida Para garantir Democracia Direitos humanos Luta contra o racismo A Andréia Representa tudo isso Não sozinha Mas junto com todo esse grupo E junto com todas nós Que nós estamos Acompanhando E sendo cúmplices E presença Nessa luta Mais uma vez Agradecida pelo momento Agradecida pela presença Pela escuta E pelo aprendizado Que eu tive aqui hoje Um beijo no coração De cada uma de vocês De cada um E dessa mesa aqui Gratidão Obrigada Vou passar a palavra agora Para o deputado Celinho Estrossel Vamos lá Gente Boa noite para todos Para todas Estamos aqui Encerrando um primeiro semestre De uma forma Muito especial Onde nós tivemos momentos Aqui Fotos Maravilhosas Com um plenário bonito Com mulheres bonitas Que certamente No rosto dessas mulheres Que estão E que estiveram presentes Durante toda essa audiência Passou e passa No rosto delas Muita história Muita áurea boa Muita coisa positiva E a gente encerra Esse primeiro semestre De trabalho Aqui no Parlamento Mineiro De uma forma Muito positiva Quero parabenizar Deputada Andréia Presidenta da Comissão De Direitos Humanos Pela belíssima iniciativa De fazer essa homenagem Às mulheres negras Mas também Parabenizar A deputada Andréia De permitir Aos demais Deputados e deputadas Do bloco Democracia e Luta Que pudessem Participar Dessa homenagem Indicando nomes Para que a gente Pudessem Homenagear Mulheres negras E eu fico Muito feliz Andréia E tranquilo De poder participar Porque branco Sou homem Mas a minha mãe É negra Eu sou A minha mãe Meu pai é branco Minha mãe é negra Eu sou de uma família De 14 irmãos E dentro dos 14 irmãos Nós temos Irmãos brancos E negros E isso para mim Me traz aqui Uma alegria muito grande De poder participar E participei E participo Andréia De muitos hábitos De negros Eu comi muito E como muito ainda Jô Moraes Fubá suado Isso está na minha história Dos meus 64 anos Eu carrego Muita história Junto com minha mãe Com meus avós Desses costumes Da raça negra Eu fico muito Tranquilo E fico muito alegre De participar Desse momento De homenagear Três mulheres De luta Em tempos Distinto De nossa história Mas com marcas Muito parecidas De mulheres negras Guerreiras Que lutaram Muito pela democracia Pelos direitos humanos E por todo E por todo Nosso povo mineiro Nosso povo brasileiro E a minha primeira Homenageada Deputada Beatriz Serqueira É uma ilustre Eu quero aqui Convidar Para poder subir A essa tribuna Para receber A homenagem A camarada Antônia Vitória Soares Aranha Uma história Viva Na luta Do povo Brasileiro Tonha Como é chamada Como Acostumamos Chamá-la No partido PCdoB Foi diretora Da faculdade De educação Da universidade Federal De minas gerais E Pró-reitora De graduação Da universidade Federal Também De minas Com uma vida Acadêmica Intensa Que marcou Gerações De estudantes E professoras Mas a luta De Tonha Vem de longe Ela é militante Da democracia Desde o início Da década De 1970 Tonha É irmã De Idalício Aranha Filho Guerrilheiro Do Araguaia Morto Pela Repressão Que deixou Seu sangue Pelo povo Brasileiro Nas matas Do Amazônia Antônia Seguiu a luta Incansável Nestes 50 anos Em defesa Em defesa Que Ivone Moradora 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 de BH O legado O legado de Ivone Para nós Nos deixa Muito orgulhoso De poder aqui Estar prestando Essa homenagem A essa mulher negra E a terceira E a terceira Com mais orgulho Ainda Convido também Para que possa Subir aqui A tribuna Para receber Essa homenagem Essa jovem negra Essa jovem mãe Lília Lília de Dalberto Lília de Dalberto É vereadora No município De Pedra do Anta Aqui em Minas Gerais Trabalha Há mais de 15 anos Na defesa Dos direitos Dos trabalhadores E trabalhadoras Rurais Tem um trabalho Social E voluntário Com o esporte Da capoeira Na pedagogia Pedagoga Durante E atuante A defesa Da educação Com um todo Com um todo Mulher De fibra Que vem lutando Pela democracia Por onde passa Durante toda A sua vida Lá na pequena Pedra do Anta Lília Nunca deixou Sua cabeça Aos poderosos Sempre mostrou Sua garra E competência Já fazendo História Que tem Ecoado Nas ruas Da cidade Nos corgos E em outras Cidades Da região Quem me Apresentou Lília É o prefeito De Teixeiras Meu querido amigo Camarada Nivaldo Rita E já me dizia Que é uma mulher Que está Marcando a história Na região E assim E assim Tem sido Nestas homenagens Aqui Que eu indico A estas mulheres Que sintetizam A luta Da cidade E do campo Da luta social E pela democracia E direitos humanos Tenho Tenho Essa grande Alegria De poder Fazer Essas indicações Muito obrigado A cada uma Delas Muito obrigado A deputada Andréia De me permitir Fazer Estas indicações Nesta Nesta data De hoje Muito obrigado A todos vocês Aplausos Uma vasculhada Aqui É Ela não está aqui não Deixa Está ali Ela não está aqui não Boa noite a todos E a todas Queria agradecer Ao deputado Celinho Agradecer Essa comissão Muito especial De direitos humanos Aqui da Assembleia Legislativa Por essa homenagem Meu nome Me lembraram Aqui Antônia Vitória Bom Eu queria dizer Que eu entendo Que há dois motivos Pelos quais Eu estou sendo homenageada Primeiro Pela minha trajetória Profissional Eu sou professora Da UFMG Vocês devem saber Que Há muito pouco Tempo atrás A UFMG Era uma reduta De pessoas De pessoas Brancas Ricas Com poder Aquisitivo Muito superior E eu tenho a honra De dizer Que eu batalhei Muito Para superar Ou para contribuir Para minimizar Esse quadro Primeiro Eu fui diretora Da faculdade de educação E pró-reitora De graduação Como tal Eu fui uma das fundadoras Do programa Ações afirmativas Na faculdade de educação Como diretor Eu fui responsável Pela implementação De dois cursos Que eu considero De grande relevância Social Que é a formação De educadores indígenas E o LECAMPO Um curso voltado Para educadores do campo Como professora E como pró-reitora Eu fui responsável Pela implementação Em 2012 Da lei de cotas Na UFMG Olha pessoal A UFMG Se a gente entrasse Obrigada Se a gente entrasse Em alguns cursos Em algumas escolas Dificilmente A gente teria Ver alunos Oriundos de escola Pública E negros Tais como A medicina A odontologia A veterinária Felizmente Hoje Nós temos alunos Oriundos de escola Pública E alunos negros Negros e negras Isso se deve Em grande medida A luta Do povo negro Por invadir E se assenhorar Desse espaço De saber Como diriam Os meus amigos Do MST Ao UFMG O segundo motivo É que eu Pertenço A um coletivo De pessoas Familiares De mortes E desaparecidas Da ditadura militar De 1964 Como o deputado Selinho Falou Eu sou Irmã De Dalí Soares Aranha Filho Morta Em 1972 Com muita luta Recentemente O presidente Lula Recriou Comissão Especial De mortes Desaparecidos Agora No mês De julho Dando prosseguimento A luta De mais De 50 anos Dos familiares Para saberem Onde estão Os herdos mortais E contar De fato A história De quem foi morto Assassinado E torturado Pela ditadura militar Eu encerro aqui Dizendo que Eu quero Entregar Oferecer Essa homenagem A todos aqueles Que lutaram E lutam Pela democracia E por uma sociedade Mais justa Aqui em nosso país Obrigada Boa noite A todos E a todas Meu nome é Ivone Nicolau Eu sou Agente comunitária De saúde Eu sou Técnica de enfermagem Também Da UPA Norte E vendo Essa mulherada Negra Eu me sinto Muito honrosa De estar presente De estar aqui No meio Dessa mulherada Que é uma bandeira Que eu defendo muito Que eu luto Pelas mulheres Agradecer A mesa Pelo convite Ao Celinho Citrocel Por estar aqui Por estar Trazendo Para poder Falar do meu espaço Eu sou Fundadora Do IMA O Instituto De Mulheres Amada É um espaço Que acolhe Mulheres Vítimas De violência Doméstica Em 2018 Na minha comunidade Eu tive duas mulheres Mortas Por feminicídio E eu Como agente Comunitária De saúde Batalhei Para não ser A terceira Ou a quarta Comecei a lutar Comecei a lutar Pedir paz Na minha comunidade Na regional norte Eu moro No Novo Arão Reis Próximo ao São Gabriel Tupi ali E comecei Um movimento De pedindo paz Paz aos homens Que nós mulheres Amamos Paz a esses homens Que nós queremos Paz a esses homens Que nós geramos Para não ser Mais uma mulher morta Eu tive duas vezes Eu vivi um relacionamento Abusivo Por 22 anos Estou aqui Porque eu sou Sobrevivente Lutei Minha mãe lutou Minha família lutou E hoje eu estou aqui Comecei um espaço Um grupo de mulheres Com 53 mulheres Para poder ajudar Essas mulheres Buscando ajuda Parcerias Com a PUC do São Gabriel Com o Para Elas Que onde a gente teve Foi uma homenagem Para Elza Mello A professora da UFMG Onde todas nós mulheres Representamos Elza Que Elza levanta também A bandeira da paz Nossa saudosa Elza E com esse grupo de mulheres Eu comecei a pensar O que eu vou fazer Com essas mulheres Só uma roda de conversa É só trazer essas mulheres Para conversar Sabendo que a maioria Dessas mulheres Vivem com esses agressores Vivem de bolsa Família Não tem renda E aí eu comecei A trabalhar com essas mulheres Empoderamento feminino Autoestima Buscar artesanato Para essas mulheres Poderem gerar renda Porque elas precisam E aí a gente Começamos a fazer um trabalho E hoje Essas mulheres produzem A gente tem um Instagram Que é Chinelos Bordados Artesanatos Várias parcerias Que nos ajudam Com essas mulheres E hoje eu estou aqui também Para ser homenageada Mas não sou eu Ivone Estou sendo homenageada São as 115 mulheres Que eu tenho hoje E que defendam A luta dessas mulheres Para não ser mais uma E outra coisa Mulherada O ano passado Nós tivemos 1.500 mulheres Mortas por feminicídio A maioria dessas mulheres Negras Se a gente olhar É negras Quase todas E a cada dia Que morre Uma mulher É cada uma de nós É um pedaço nosso Sabe por quê? Pode ser minha irmã Minha vizinha Minha amiga Minha mãe Ou até mesmo eu Então a gente Vem hoje E eu venho hoje Também aqui Pedir paz A esses homens Para dizer para eles Que nós os amamos A gente não precisa Apanhar Para poder amar A gente não precisa Ser chutada Ser espancada Serem violentadas A gente ama Sem precisar Essa violência Sabe? E eu estou muito feliz De estar aqui Jô Meus parabéns Me espelho em você Mulher De luta E a cada uma De vocês Mulheres É a nossa luta É a nossa bandeira Lutar Contra a violência Doméstica Lutar A gente precisa Levantar a bandeira Da paz E pedir mais Paz Paz a esses homens Que nós os amamos Muito Obrigada Obrigada, Célio Boa noite A todas E a todos Não poderíamos estar aqui Falando da luta E do sucesso Da mulher negra Se não fossem Os nossos desafios Então assim Caminhei mais de 200 quilômetros Para estar aqui hoje Com uma criança De um ano e dez meses Com febre Tadinho Por isso que ele está aqui em cima Ele só quer a mamãe Mas tudo isso Só reforça A nossa força E a nossa luta Eu sou a Lília Eu venho lá De Pedra do Anta Estou aqui com meu esposo Com meu filho Com minha mãe Que como já foi dito aqui Se não fosse a família também A gente não conseguiria superar Tantos desafios E um pouquinho Da minha trajetória Venho do movimento sindical Trabalhei por mais de dez anos No movimento sindical Estive aqui nessa casa Participando de uma das Maiores audiências públicas Que aconteceu aí Nos últimos tempos Em 2019 Com ônibus de pessoas Lutando pelos direitos previdenciários Do trabalhador E da trabalhadora rural Que a gente sabe Que foi uma luta Tirar eles Dessa reforma Da previdência E então assim Venho desse movimento De muitos anos Ajudando os agricultores Que é de onde eu venho Os meus pais Eles são agricultores Eu também Participei E trabalhei na agricultura Apesar de parecer Ser muito jovem Mas 34 anos Já foi suficiente Para viver bastante coisas E estou no meu primeiro mandato De vereadora Lá em Pedra do Anta Obrigada Estive presidente Da Câmara Municipal De lá Nesse primeiro mandato Por dois anos E além disso Teve uma colega aqui Capoeirista Sou capoeirista Desenvolvo um trabalho Social e voluntário Lá no município Juntamente com meu esposo Professora Então também estamos aí Sempre na luta Da educação Que a gente sabe Que é algo Muito importante Para que a gente consiga Vencer Todas essas nossas lutas Todas essas nossas bandeiras Então assim É um pouquinho mesmo De mim Estou aí na luta E em busca Da gente conseguir Realmente um dia Dizer assim Não precisamos De cotas Não precisamos De nenhuma Tentativa Para que nos permitam Transitar Nós queremos transitar E estar Em todos os lugares Esses são os nossos direitos E eu estou aí Na luta com vocês Vamos seguir em frente Com fé em Deus E a nossa vitória Já está aqui Vê uma bancada Linda dessa Presidida por mulheres Mulheres negras Mulheres brancas Todas juntas Porque é isso Nós não somos uma cor Nós somos mulheres Obrigada Obrigada deputado Celinho Nossa menina É potente A palavra agora Com a deputada Lohana Obrigada Presidenta Boa noite Mulherada Boa noite Que alegria Estar aqui com vocês Hoje Eu prometo Falar pouco Porque ninguém Vem aqui Para ouvir a gente Vocês vieram aqui Para ouvir Essas mulheres pretas De luta Que nos representam Que estão aqui Fazendo a luta Dos direitos humanos A luta pelos que mais precisam E é motivo de muita alegria Para a gente Esse fim de dia Início de noite Que a deputada Andréa Nos prestigia Com a possibilidade De homenagear Todas vocês Então eu estou muito orgulhosa Muito feliz Queria dizer Que ouvindo um pouco De cada uma Das que já falaram E ainda faltam As minhas homenageadas Eu tenho certeza Do tanto Que as homenagens Foram bem escolhidas E acertadas E foi um prazer E uma alegria Ouvir um pouquinho Cada uma de vocês Então vamos lá Gente Eu escolhi homenagear Três pessoas E preciso reiterar O que foi dito Por todos Que me antecederam Que missão dura Deputada Andréa Escolher As três mulheres Que nós homenagearíamos hoje E que bom Que foi uma missão dura Porque mostra Que cada dia mais A atuação Das mulheres negras Nos espaços de poder Seja na promoção Dos direitos humanos Ou em qualquer outra luta Da sociedade Que elas encampem Essas mulheres Estão se destacando Estão ganhando espaço E estão aparecendo De tal forma Que quando a gente Tem uma noite dessas É difícil escolher Qual das grandes lideranças Que a gente conhece E que a gente tem o privilégio De compartilhar o dia a dia E as lutas A gente vai trazer pra cá hoje Então vou falar Sobre a minha primeira homenageada Que infelizmente Não está presente Por um motivo De saúde familiar Do seu pai Mas é a vereadora Edênia Lá do município de Itaúna A vereadora Edênia Que é uma mulher de luta E que quem não conhece O trabalho dela Eu recomendo que siga Edênia Alcântara No Instagram Uma grande representante Da luta do hip hop Ela integra Na ação hip hop Uma grande representante Da luta Pelas periferias Ela tem um coletivo E dentro desse coletivo Ela acolhe todas as demandas Da cidade de Itaúna Que é uma cidade Que ainda está um pouco Entregue à extrema direita Mas que ela tem feito Uma disputa Do espaço de poder Importantíssima E muito valiosa Colocando no microfone Daquele espaço Que não foi feito pra ela Que não é acolhedor com ela Que faz de tudo Pra que ela não se sinta Pertencente Todas as lutas Que importam E que precisam ser colocadas Então eu tenho certeza Que ela vai ouvir Essa fala depois Então eu queria pedir Uma salva de palmas Pra ela Pra que ela se sinta Abraçada por todas vocês Nesse momento A minha segunda homenageada Que eu quero convidar Pra subir É a Lorena Rodrigues Psicóloga A Lorena É uma mulher negra Lésbica Do interior de Minas Gerais E que atua Dentro da psicologia Essa área Que está tão intrinsecamente Ligada aos direitos humanos E quem é psicólogo Sabe disso Ela que atua na psicologia Com essa visão Do feminismo interseccional E que nos representa tanto Nos representa Porque consegue ter Esse olhar Atento Aquele olhar Que a Bell Hooks tem Quando ela escreveu O feminismo é pra todo mundo Aquele olhar Que consegue ver Cada mulher Dentro da luta Que ela carrega Dentro do espaço Que ela ocupa E dentro também Das demandas Que essa mulher traz Das lutas E das necessidades Que essa mulher traz A Lorena Me representa muito Ela é conselheira Do CRP Ela é professora Universitária Ela é mestra Porque a gente tem Que ocupar Esse espaço branco E elitizado Das academias também Então ela orgulha Muito todos e todas nós E eu tenho certeza Que ela tem uma trajetória Muito longa Pela frente Na defesa E na promoção Dos direitos humanos A minha terceira homenageada É uma mulher Maravilhosa Que tem uma energia E um histórico De luta Que é pra encher Todo mundo Que tá aqui de orgulho Gente A Viviane Que é uma mulher De muita luta Da pedreira Prado Lopes Viviane Que é professora Da educação infantil Viviane Roberta dos Santos Que tá à frente também Do coletivo Das mulheres pretas Em prol de todas as mulheres E eu amo esse título Eu amo esse nome Desse coletivo Porque representa A generosidade A grandeza E o tamanho da luta Que essa mulher Carrega nos ombros Todos os dias Assim como a Beatriz Falou sobre a alegria De homenagear professoras Homenagear aqui Uma professora Da educação infantil Que na primeira conversa Que teve comigo Me trouxe 200 demandas Da escola municipal Em que ela atua Porque ela pensa Nesses meninos O dia inteiro Pra mim É uma alegria muito grande Mas além de tudo Que eu falei Essa mulher também é artista Vocês viram ela cantando E dando pra gente A alegria De ouvir essa voz maravilhosa Ela é cantora Ela é compositora Ela é uma artista Com A maiúsculo E ela nos representa Com essa pluralidade Nesse monte de espaço Na educação Na militância Pelos direitos humanos Na arte Na cultura Então Eu tô muito orgulhosa De poder homenagear Essas três mulheres maravilhosas Sinto a ausência da Edênia Com essas duas grandes lideranças Que a gente tem aqui Mas como eu disse Foi por um motivo muito justo E eu queria terminar Com uma frase Justamente a frase Que tá no livro da Abel Que é um dos meus livros Preferidos da vida Assim Eu não perco a oportunidade De presentear as pessoas Com ele Especialmente os homens Porque Como disse Uma das nossas homenageadas Hoje Misoginia é problema de homem Racismo é problema de branco Então sempre que eu posso Eu presenteio homens Com esses livros Com esse livro E aí tem um texto Que eu gosto muito Um trecho Que ela fala assim Imagine viver em um mundo Onde todas nós Podemos ser quem somos Um mundo de paz E possibilidades Uma revolução feminista Sozinha Não criará esse mundo Nós precisamos acabar Com o racismo O elitismo O imperialismo Mas ela tornará possível Que sejamos pessoas Homens e mulheres Autorealizados Capazes de criar Uma comunidade amorosa De viver juntos Realizando nossos sonhos De liberdade e justiça Vivendo a verdade De que somos todas E todos iguais na criação Aproximem-se E lutem Essas mulheres Que estão aqui São mulheres Que se aproximam E lutam E motivo de muito orgulho Para a gente Presidenta Maravilha Estamos seguindo Estamos acabando Gente Tem algumas mulheres Tem deputados Que não vieram Mas os nomes Estão aqui Vão receber o certificado Mas é importante Eu sei que está mais alongado Mas é importante Ouvir as mulheres Vocês não ouvem Só o nome Não tem a dimensão Do trabalho Então Estava ali Muito positivo Essas intervenções Ouvir as mulheres Obrigado. Não sei, pode ser, é na ordem que chamou. Boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Lorena Rodrigues. Eu falo, enquanto uma mulher negra, lésbica, da cidade de Formiga, que reside em Divinópolis. Sou psicóloga, social, mestra, professora, como Bente Celorana, e conselheira no Conselho Regional de Psicologia. Quero destacar, nesse momento histórico, que minha luta é coletiva, que estamos construindo uma psicologia que não quer palanque, quer roda, quer circular ao invés de alinhar, que está comprometida com construções a partir da interseccionalidade. Nos primeiros dias de mandato, de Lorena França, ainda enquanto vereadora, dei a ela um livro de Djamila Ribeiro, e pedi compromisso com a nossa população negra e LGBTQIA+. Disse que ela era a nossa esperança. Lorena nos ajudou a conquistar o direito à cidade, carregou as nossas vozes em sua voz, e segue fazendo isso no Estado e no Brasil. Por isso, receber essa homenagem, vindo de alguém que admiro tanto, é ainda mais especial. Então, muito obrigada, Lorena. Você e todas vocês seguem sendo a nossa esperança. Gostaria de finalizar com uma breve poesia minha, em homenagem a todas as mulheres negras, sejam elas cis, trans ou travestis, no nosso Júlio das Pretas, cujo título é Erguer a Voz, Viver a Alegria, É Desafiar a Dor. E quando vamos parar de falar pela dor? Quando vamos parar de nos expressar pela dor? Quando vamos parar de sentir dor? Quando vamos poder parar sem sentir culpa ou dor? Quando vamos ser reconhecidas como mulheres? Quando vamos ser reconhecidas como seres? E não como quem está ali para servir? Quando vamos parar de servir? O que acontece quando paramos de servir? Não servimos mais? Até sustentar a alegria após o recomeço é desafiador. Viver a alegria é desafiar a dor. É romper com esses roteiros e enxergar essas diferenças que querem cobrir. Querem cobrir para que possamos continuar a servir. Talvez seja a hora de se levantar daquele lugar apertadinho no final da mesa ou fora dela e ocupar onde você quiser ocupar. E usar a sua voz, o seu corpo e se enxergar como um ser que pode e deve erguer a voz e não se calar. e não performar aquele roteiro que te deram. Viver enquanto ser e não enquanto objeto. Com uma rede de afetos. Uma rede que te ajuda a seguir. Uma rede de mulheres, mulheres negras que cuidam umas das outras e raramente recebem cuidados. Cansamos de servir e vamos usar as nossas vozes para questionar. Cansamos de nos silenciar para ocupar. Vamos usando nossas redes para nos sustentar. Vamos usando nossas vozes para salvar a nós mesmas. Vamos confluindo e também discordando. Vamos desafiar a dor com a nossa alegria. Obrigada. Muito bom. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Com muita alegria que recebo esse reconhecimento da deputada Lohana. Toda a mesa com o cumprimento também. A deputada André de Jesus, Macaé, a Bela. Agradeço demais Beatriz Serqueira, a todas as deputadas dessa casa. Meu nome é Viviane Santos. Eu sou professora, sou pedagoga, sou cantora, compositora, sou mãe, sou mulher preta e a gente resiste. E nessa resistência nós criamos e aí eu tenho comigo a companheira Rita Galvão, que é uma das nossas integrantes, a nossa companheira Elessi também, a Morena Mota, que também faz parte do nosso coletivo, assim como a Eliane. E agradeço essas mulheres que fazem parte do coletivo, que é o coletivo das mulheres pretas em prol de todas as mulheres. Também sou atleticana e faço parte da UFA. E agradeço muito a nossa presidenta da UFA, que é Universo Feminino Alvinegro, no qual faço parte, que está aqui presente. e agradeço muito a Mãe Belinha, Adriana, pela presença também, por estar aqui hoje, prestigiando esse momento tão importante. É até difícil ser reconhecido, não é? A emoção é muito grande, eu estou aqui com a mão suando, porque não nos deram esse lugar. Nós tivemos que lutar por esse lugar. todo momento nos disseram que nós não chegaríamos lá, ou então nos disseram que não seríamos capazes. Muitos, inclusive, não acreditam até hoje no nosso potencial. Lá vai ela, aquela preta exibida. E não somos. Somos mulheres guerreiras, somos lutadoras e nos fazemos pertencentes a um lugar no qual devemos estar sempre, porque lugar de mulher é onde a gente quiser. Muito obrigada. Obrigada. Está vendo, gente, que maravilha quando elas falam e contam a história de onde vieram. Agora vou passar a palavra para a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Andréia, presidenta dessa comissão. Eu queria começar, Andréia, parabenizando você por essa iniciativa importante de homenagear as mulheres negras nesse mês da mulher negra latino-americana e caribenha, um mês muito importante de luta contra o machismo e o sexismo que atravessam, cortam a nossa sociedade e de valorização das mulheres negras. Cumprimentar também a deputada Macaé, Leninha, Ana Paula, que junto com você constroem hoje o Estatuto da Igualdade Racial para o Estado de Minas Gerais. Precisou mulheres negras ocuparem a política para que Minas Gerais se movimentasse depois de tantos anos de história para construir um Estatuto da Igualdade Racial. Eu me orgulho muito do trabalho das minhas colegas e queria parabenizá-las também aqui em Fala. E dizer que as minhas homenageadas também são mulheres que ocupam a política em um ano desafiador, um ano muito complexo do ponto de vista da disputa das cidades, onde cada metro quadrado é muitas vezes disputado, inclusive com violência, a coragem das mulheres negras que se colocam nesse processo, nas lutas, na construção cotidiana com as suas comunidades e dizem sim, eu vou avançar com o legado de mulheres negras para ocupar a política, precisa ser reconhecido. Então, a minha primeira homenageada é Wanderleia Reis de Assis, Wanderleia é professora, Wanderleia, é professora em contagem e sindicalista. Além de professora, ela também construiu um cursinho pré-vestibular em contagem que já acontece há muitos anos. É lutadora socioambiental que tem resistido ao rodoanel e defendido o abastecimento de água da população a partir da construção do movimento SOS Vargem das Flores. Ela é também do movimento negro de contagem e presidenta do partido do PSOL nesse município. Wanderleia, muito orgulho de você. A minha segunda homenageada, e agora vou trazer algumas mulheres que caminham próximo de mim também, é a Ana Paula de Azevedo. Ana Paula de Azevedo, gente, mulher negra de Ribeirão das Neves, que é pastora, progressista e LGBT. Ana Paula. Ela é fundadora da Casa dos Livros, um espaço fundamental de resistência da juventude negra, de luta contra o extermínio da juventude negra. Também construiu uma casa de acolhimento à população em situação de rua. É advogada que luta no enfrentamento à violência contra a mulher e foi também candidata à vice-governadora pelo PSOL nas últimas eleições. Ana Paula, muito orgulho de você. E a minha terceira homenageada, gente, eu tenho muita emoção, é uma mulher negra, de axé, em breve também mãe de santo. Ela é, cria da Pedreira Prado Lopes, foi também do coletivo, é do coletivo, um coletivo LGBT negro de Belo Horizonte, que é o Brejo das Sapas. Cria do movimento da infância, de luta pelo direito das infâncias, das crianças na rua. É advogada popular, foi minha chefe de gabinete e nos deixou agora esses dias, porque está também se lançando num desafio de ocupar a política. Joseli Rosa de Souza. E, gente, Joseli, antes de sair, deixou duas entregas importantes do meu mandato que eu queria mencionar no dia de hoje. Um deles foi uma construção junto com a intelectual que já foi homenageada, Etienne, em que a Joseli construiu para dar ao nosso mandato o privilégio de participar da entrega das duas primeiras estátuas de mulheres negras de Belo Horizonte, Carolina Maria de Jesus e Lely Gonzalez. Então, se a Carolina e a Lely estão lá, é também pelo trabalho da Joseli. E outra entrega importante é a homenagem às mulheres negras sambistas que nós vamos fazer hoje com muito samba lá na Autêntica. Estão todas convidadas para, depois dessa homenagem, participarem da homenagem às mulheres sambistas e sambarem com a gente. Está bom? Todo mundo convidado. Então, são essas palavras, presidenta. e eu só queria fugir do script, não é minha homenageada, mas eu homenageio também a professora Nara, vereadora de Belo Horizonte, que está aqui. Que é uma mulher negra que demorou muito para ver a justiça eleitoral agir para a garantia do seu mandato, que foi usurpado por três anos e meio por homens brancos que fazem de mulheres candidaturas laranja. E a professora Nara conseguiu retornar esse espaço e precisa continuar porque faz um trabalho fundamental. Que bom que você está aqui. Vou reforçar, Nara, você já foi convidada. Venha tirar foto. Está sendo homenageada? Está subindo. Entendi. Então, está. Estava aí, subi com o núcleo. Está subindo. Estava aí? Obrigado. Obrigado. Aí, Wanderleia, com a palavra, está com você. Boa noite a todos. Uma alegria imensa estar aqui hoje. Sou Wanderleia Reis, professora, pesquisadora das relações étnico-raciais e de gênero. E, para mim, é uma grande honra ter em mãos um reconhecimento com a imagem de Tereza Benguela, essa mulher forte e poderosa e que todas que vieram antes de nós fortalecem a nossa luta a cada dia. Eu acredito que hoje estou muito aqui por um motivo que talvez a Natália Leite, do Instituto Odara, tenha dado conta de trazer para nós, naquele início desse espaço, que foi dizer da importância que o Júlio das Pretas tem. E o Júlio das Pretas é esse momento em que nossas lutas se confluem. Por isso que muitas de nós nos emocionamos aqui durante todo o tempo que nós estevemos presentes. É muita luta, é muita garra. É o nosso momento de dizer não a tanta violência às quais nós somos submetidos em todos os dias da nossa vida. Então, a confluência de nossas lutas nos mostra como é possível, sim, romper com a colonização sobre os nossos corpos, sobre a nossa intelectualidade, sobre os nossos lugares, sobre os nossos olhares. Eu, hoje, coordeno o cursinho popular Consciência Industrial, que é um cursinho de inserção que quer provocar a universalização mesmo do ensino superior, levar nossas meninas e nossos meninos pretos, periféricos e de escolas públicas para a universidade. Então, esse reconhecimento, para mim, também, é uma homenagem a todos esses estudantes que não têm condições de pagar cursinhos pagos e que vão para os cursinhos populares, que estão aí espalhados pela cidade. A minha luta nos direitos humanos é, em primeiro lugar, contra o genocídio da juventude negra, e nós fazemos ela através da educação. Então, os cursinhos populares, hoje, precisam muito do apoio, deputadas, deputados, dessa casa, para que nós consigamos manter uma estrutura em que essa juventude também possa entrar para as universidades. Por fim, dizer que nós, mulheres pretas, que hoje estamos aqui defendendo o bem viver, no campo da reparação, nós queremos escola, nós queremos trabalho, nós queremos moradia, e, no campo do bem viver, nós somos radicalmente contra o capitalismo depredatório que vem destruindo as nossas serras, as nossas águas, a nossa biodiversidade, e não há mais espaço para isso. Nós temos que estar na luta contrária a tudo isso que promove a morte, porque nós estamos, no bem viver, buscando a vida, e a vida dos nossos e das nossas. Então, é sobre isso, agradecer de modo muito especial a todas as deputadas, as deputadas que estiveram aqui, de modo especial, a deputada Andréa de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a deputada Bela Gonçalves, que indicou o nosso nome e o nosso trabalho. Muito obrigada, gente. Bom, primeiramente, eu vou dizer que estou sem voz. Estou bem rouca. Serei breve na minha fala, mas eu quero iniciá-la, saudando a mesa, saudando as deputadas, saudando as mulheres que nos antecederam aqui, nos antecederam na fala, e nos antecederam também em todo esse processo, porque se nós, mulheres negras, nós chegamos antes de nós, tem muitas, não é, Flávia, que começaram, que trilharam esse caminho, e que com os facões na mão foram abrindo esses caminhos para que a gente possa passar. E assim, a gente vai seguindo nessa caminhada, que é tão longa. A gente vai abrindo caminho para outros passarem. Eu sou Ana Azevedo, faço parte do coletivo que está em Justinópolis, Ribeirão das Neves. Eu sou fundadora desse coletivo, que é a Casa dos Livros, esse coletivo que atua com a juventude preta, periférica, de Ribeirão das Neves, onde a gente constrói políticas, onde a gente sonha com a juventude, de onde a gente parte para políticas públicas, pensando um futuro melhor para os nossos e para as nossas. E, nessa noite, receber esse reconhecimento, a juventude está acompanhando de lá, diretamente da casa. Eu falo que esse reconhecimento não é só meu, esse reconhecimento de cada uma daquelas gurias que ousam sonhar, lugar esse que a Andréia sabe muito bem, porque é a cidade dela, de cada uma dessas juventudes que ousam sonhar que é possível. É possível estudar, é possível ter um diploma, é possível ser um doutor, é possível ser uma deputada, é possível muitas coisas. E é por isso que nós estamos aqui. E é a primeira vez que eu recebo um reconhecimento, e não ter a presença da minha mãe. Prometo que eu não vou chorar, mas eu sempre choro. Não ter a presença da minha mãe aqui comigo, mas ela também está acompanhando de casa, porque nós, mulheres, nós sempre caminhamos e caminhamos aos lados das nossas. E para nós, mulheres negras, ter as nossas mães, que são essas mulheres que nos sustentam, que nos trouxeram até aqui, e que continuam nos guiando, é uma potência muito grande. Quero te agradecer, Bela, porque hoje faço parte do seu mandato. Quero te agradecer por estar em uma luta antirracista, mas quero agradecer também, Andréia, porque, antes de tudo, fui sua assessora também, e construímos juntos, e vimos vocês também chegar nesse lugar. Então, é muito bonito nessa noite saudar essa mesa, mas saudar essas duas mulheres, duas mulheres que estão nas lutas e nas trincheiras. É uma honra caminhar ao lado de vocês. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos e a todes. Peço licença para chegar. Meu nome é Joseli Rosa. Estou um pouco emocionada, mas a benção às minhas mais velhas, a benção às minhas mais novas. E eu quero começar agradecendo a toda a mesa, em nome de Macaé, Andréia, a minha companheira, afiliada, amiga, irmã, Bela Gonçalves, a Lohana, Bia, a todos que estão aqui presentes, que a gente é um reencontro. E para falar da gente, quando as nossas que vieram antes de vir aqui, é difícil falar de nós, mulher preta, falar desse lugar, do que nos representa. Mas quero iniciar dizendo de um lugar de onde eu venho. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininha, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. vovó, dona Júlia, Julieta Vieira do Amparo, uma indígena que saiu da aldeia Caboclo d'Água, do Rio de Janeiro, e parou lá na Pedreira Prodo Lopes. Sim, sou cria da PPL, de Xangô. Pedra, caô cabecinha, hoje, quarta-feira, é de onde tem as pedras, é daquela pedra que fez criar a cidade de Belo Horizonte. Então, eu sou fruto do matriarcado, fruto e cria de dona Júlia, fruto e cria de dona Ivani. Mamãe também, Ana, não pôde vir, mas ela falou, vai, minha filha, eu te abençoo, e ela fez esse terço e falou, não estou com você presencialmente, mas espiritualmente a minha fé você carrega com você. E eu sou fruto desse local, desse lugar. que ali na Pedreira, naqueles lugares que é Becos, Vielas, Favela, meu nome é Favela, meu nome é Favela, é do Beco e das Vielas que eu venho. É do lugar onde a gente não tinha pensar no lazer, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, sou cria do movimento da infância, e foi a partir desse lugar da divisão, divisão de classe, de raça, pensar que há uma cidade dividida que eu comecei a trilhar meus caminhos dentro da luta de direitos humanos. Então, aos 10 anos de idade, comecei a perceber que há uma desigualdade muito discrepante com o nosso corpo, e essa desigualdade tem cor, tem gênero. E ali comecei a trilhar e a traçar caminhos possíveis e viáveis para a nossa infância. Então, comecei a montar um movimento de juventude, chamava Juventude em Ação, Juventude e Imobilização da Pedreira Prodolopes, junto com a Tia Valéria. Todo mundo que é da Pedreira sabe quem é Tia Valéria. Tia Valéria abre a porta, Tia Valéria é a tia, a tia que cuida, que zela, que passa, sim, a mão nas nossas cabeças, nos nossos cabelos crespos, e que fala que é macio, e que a gente é linda, e que a gente é bonita. E foi ali, pensando em construção de movimento, de ser, estar e existir, que eu começo a trilhar o movimento da infância e da juventude. Há 24 anos, eu estou construindo, e foi a partir da pedreira que eu consegui sair da pedreira e alcançar o continente africano. Dei aula em Cabo Verde durante dois anos para implementar o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente fez 34 anos no dia 13. E que orgulho poder ter o meu nome ali ratificado nos planos de erradicação à pobreza, também de enfrentamento à violência sexual, pensar e implementar planos, sair daqui, quem diria, aquela pequenininha que saía da pedreira, pegou o avião e foi parar em África, em Marrocos, em Cabo Verde, para pensar e pavimentar. Mas eu não cheguei aqui assim sozinha. Eu cheguei com outras mulheres louquinhas junto comigo. Eu sou cria do movimento, também do movimento negro, do movimento de mulheres negras... Estou um pouco nervosa, mas... Negras ativas. Eu sou cria de Vanessa Beco, de Flávia Tambor, de Larissa Borde, Lawana Chantal. São essas mulheres que pavimentam para eu estar aqui agora. Cria de Benilda Brito. Eu sou cria do movimento. Então, essa homenagem não é só minha. É uma homenagem, ela é nossa. Pavimentaram para que eu estivesse, para que eu estou aqui. Então, quero dizer que compartilho com todas vocês, mulheres. E, para terminar a minha fala, não poderia deixar de dizer que um pouco disso tudo que eu venho traçando, trilhando, é a partir de processos possíveis, sonháveis. E aí, parafraseando Carolina Maria de Jesus, ela fala, ah, comigo o mundo vai modificar. Não gosto do mundo como ele é. Eu acho que vocês também não. Que mais possamos ter mais mulheres como essas, maravilhosas, negras, ocupando o nosso lugar que é de direito, pensando, confabulando e ratificando que os nossos corpos e as nossas corpos existem. Nós existimos. Obrigada, mulheres. Obrigada, ancestralidade, que fez com que a gente estivesse aqui agora. Obrigada. Obrigada. Agora, com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Boa noite a todos. Quero pedir desculpas a todos aqui pelo horário. Foi muita gente que foi homenageada. mas isso mostra a grandeza dessas mulheres, todas que estão aqui, as histórias que são, às vezes, intangíveis, porque são tantos resultados importantes na sociedade que a gente vê realmente, às vezes, até no timbre da fala, o coração dessas mulheres que utilizam aqui e continuam na luta para conseguir realmente a valorização do que elas acreditam. Então, o que cada mulher pensa, o que cada mulher decide defender é algo que a gente tem que dar os parabéns. E aqui nós temos uma mesa tão bonita que, quando eu entrei aqui na Assembleia, eu falei assim, Beatriz, eu queria te conhecer, porque o seu nome chega antes mesmo de ser tão grande que a gente fica até orgulhoso de estar trabalhando ao lado. Então, parabéns, Beatriz. Andréia de Jesus, eu conheci aqui, que está como presidente dessa comissão, que a gente vê o tanto que você trabalha bem. A Macaé, que foi secretária de Estado de Educação, todos sabem da referência da luta pela educação. Bela Gonçalves, que é a nossa querida, e a guerrida, que defende sempre a sua bandeira da melhor forma possível. Antes de eu começar a falar aqui sobre as nossas homenageadas, eu queria chamar aqui uma professora da Quebrada, que é a nossa querida vereadora Nara, que é uma guerreira que venceu as eleições e ainda teve que vencer dentro do tribunal para conseguir realmente ter o seu mandato legítimo e hoje estar aqui representando. Nara, professora, a guerrida, obrigado pela presença. Ter aqui você como uma mulher negra que está na rede de sustentabilidade, eu fico muito orgulhoso de a gente poder estar trabalhando junto. Você me ajudou a fazer essas indicações. Então, eu vou ser breve aqui nas minhas falas a essas mulheres homenageadas, que eu tenho muito orgulho de estar aqui, porque eu vim aqui, mas é para ouvir vocês, e só de saber da história de vocês, eu já fico realmente agradecido e agradeço a oportunidade de vocês serem aceitados. Gostaria de chamar aqui a Claudineia Aparecida, da Silva Souza, que é lá de Santo Antônio do Amparo, que é uma pessoa formada em administração pública, que atua na área de educação municipal, especializada em gestão de pessoas e lideranças, possui formação política pelo politize, mãe e defensor dos direitos humanos, principalmente o direito da mulher e da população preta. A formação em administração transformou seu conhecimento que permitiu a conscientização do seu papel como mulher negra e a falta de representatividade nessa parcela da sociedade em ação. Ela atua em uma pesquisa no campo da educação como parte de curso especializado em gestão educativa, onde busca entender a discrepância do desenvolvimento entre alunos brancos e pretos nas escolas municipais de Santo Antônio do Amparo, onde, segundo o resultado das avaliações do CIMEV, coloca os alunos tidos como pretos e pardos com resultados muito inferiores aos alunos tidos como brancos. Então, parabéns pelo seu trabalho, e, se Deus quiser, um dia nós iremos te ver ainda vereadora dessa cidade tão querida. E agradeço o Fabrício Reis, que foi uma pessoa que nos apresentou essa querida e que nos abraçou quando eu mais precisei. Obrigado. Quero aqui chamar a Arminda Aparecida de Oliveira, uma pessoa indicada pela nossa amada Nara. É professora, pós-graduada em gestão de projetos culturais, mestre em gestão e avaliação na educação pública, trabalha há mais de 10 anos nos cargos de gestão, assessoria, direção e coordenação pedagógica no município de Belo Horizonte. Parabéns. Em 2004 a 2020, esteve à frente dos programas escolares integrada, escola aberta, escola nas férias, e Belo Horizonte, crianças da Secretaria Municipal de Educação. Atualmente é gestora de articulação da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Uma grande mulher que tem uma grande história. Isso aqui é só um breve resumo que ela irá usar aqui à tribuna, nessa Comissão de Direitos Humanos, que vem para... para valorizar e reconhecer o seu trabalho. Parabéns. Gostaria de chamar aqui a Maria da Consolação Martins Saraiva, servidora pública municipal, aposentada na área da educação, professora de língua portuguesa e literatura da Prefeitura Municipal de Contagem de 1984 a 1992, que formou já centenas de alunos, integrante do Núcleo de Relações Étnico-Racial da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, no ano de 2008. Participe efetivamente da construção do Plano Municipal do Combate ao Racismo na Prefeitura de Belo Horizonte. Conselheiro Municipal de Promoção de Igualdade Racial de 2010 a 2017. Atualmente é formadora voluntária de promoção da igualdade racial e combate ao racismo em escolas e demais instituições. Parabéns pelo seu trabalho. E aqui eu gostaria de chamar mais uma pessoa que eu consegui uma vaguinha com o deputado que não indicou, que é a Isabela de Souza Damasceno. Possui graduação em Direito, ganhou diploma. Professora Orlando Viglone, como aluna destaque da turma de Direito de 2016, pós-graduada em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Possui especialização em Direito Constitucional Aplicado, Mestre em Direito, com projetos na linha de Direito Político na Universidade Federal de Minas Gerais. Parabéns. Eu vou terminar aqui. Quero agradecer à vereadora Nara por ter indicado essas mulheres aguerridas, que fazem parte da história da educação do nosso estado de Minas Gerais. E, importante, minha mãe é professora aposentada, e as quatro indicadas são da área educacional. E te agradeço também por você me ajudar a fortalecer a saúde pública aqui de Belo Horizonte, que a gente ainda, infelizmente, luta pelo direito ao acesso. A gente ainda nem discute a qualidade da atenção à saúde. Então, parabéns. Estamos juntos. Parabéns, Luca. As fotos. Só para avisar, gente, enquanto o Lucas está se organizando ali com as suas homenageadas, ainda tem homenageada que está aqui, online, desde quatro horas da tarde, de alguns deputados que não vieram, mas a gente vai abrir fala para cada uma que está ali, Geralda, Sandra da Conak, Adriana, minha ex-assessora, que está ali também de Uberlândia, Pâmela. Gratidão. Eu sei o que está aí na telinha essas horas todas, mas vai dar certo. E é muito importante que todas que estão aqui conheçam vocês. E é muito importante E aí Boa noite, pessoal. Meu nome é Claudineia Aparecida da Silva Souza. Como o Lucas falou, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, Santo Antônio do Amparo. É uma cidade muito pequena, 18.500 habitantes, mais ou menos. É uma cidade que, infelizmente, ainda o coronelismo tem suas raízes. E isso torna a nossa luta antirracista pelos direitos humanos uma luta bem difícil. E às vezes desanima, às vezes cansa, às vezes dá vontade de desistir. E estar aqui hoje representa para mim, assim, me fortalece, me revigora. Eu saio daqui mais forte do que nunca, mais pronta para a luta do que nunca. E eu tenho muito, 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 muito que agradecer a essa bancada maravilhosa, ao Lucas pela indicação e parabenizar a Andréia e as outras responsáveis por esse evento e que realmente continuem, porque tem muitas mulheres negras que merecem muito mesmo ser essa homenagem. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Arminda. A minha trajetória, que me trouxe até aqui hoje, é na gestão. Há 20 anos eu atuo na gestão pública no município de Belo Horizonte. Um dos grandes desafios na luta antirracista é justamente o número pequeno de mulheres negras atuando efetivamente nos cargos de liderança na gestão pública como um todo. Gostaria, então, de preparar um texto para não me perder. Então, vou dizer aqui umas palavras. Então, eu sou Arminda Oliveira, professora, gestora pública, mãe do João, meu querido que está aqui. E nesta terra, eu sou filha do São João e de Dona Lurdinha, mas eu sou amparada por minha mãe Oxum e meu pai Ogum. A bênção aos mais novos, a bênção aos mais velhos e a bênção aos iguais. É com grande alegria que estou aqui hoje para receber este reconhecimento. Gostaria de agradecer ao deputado Lucas Lasmar pela indicação. Agradeço também à professora, minha grande amiga, Nara. Muito obrigada, Nara. Gostaria de agradecer e parabenizar. E agora, cumprimentar, invertendo a ordem, quebrando o protocolo, cumprimentando agora, então, a essa mesa, que é a deputada Andréia, a presidenta, aqui, dessa comissão, pela iniciativa, e dizer o seguinte. Eu vou me valer aqui pelas palavras dos racionais MCs, quando eles dizem assim, eu visto preto por dentro e por fora, guerreira, poeta, entre o tempo e a memória, histórias, registros e escritos. Não é conto, nem é fábula, lenda ou mito. É vida real. O racismo, como toda espécie de dominação, tenta aprisionar a grandeza humana em um ser patético, alienado de sua própria realidade, reproduzindo, às vezes, o discurso de dominação, inserido em uma vida miserável, repleta de violações dos direitos fundamentais. Entre outras coisas, o que há de pior no racismo é a apropriação da subjetividade do sujeito, retirando, sobretudo, da sua condição humana. Somando a este conceito, o conhecimento sobre as formas de desigualdade de gênero, como elas se reproduzem e como elas se produzem, é condição para que elas possam ser enfrentadas. Então, digo essas palavras para dizer que essa mesa, que momentos e ações como esta audiência se configuram como marcos históricos para o enfrentamento ao racismo, a desigualdade de gênero e, sobretudo, a valorização da mulher negra. E é por isso que eu cumprimento tantas outras mulheres que estão aqui hoje, mesmo as que já foram embora, as que me antecederam, e que inscrevem, inscreveram suas vidas na história de resistência e enfrentamento ao racismo. Os saberes, uma vez incorporados, narram o mundo reinventado. A vida é uma possibilidade. Que possamos, então, fortalecer outras mulheres, criar novas vivências, conquistar novos espaços e diminuir a distância entre o vivido e o sonhado. Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Maria da Consolação Martins Saraiva, conhecida mais como Consola Saraiva. Eu cumprimento todos nessa mesa na pessoa da Andrea e ao deputado Lucas. E que abro a formalidade para cumprimentar a grande amiga e irmã de alma e caminhada Macaé Varisto, porque Macaé, chegando à Secretaria de Educação, como secretária municipal de educação, ela chegou ao topo que todos nós da educação desejamos e puxou a todas nós, pretas e pretos, desse belo horizonte. Não é, Nara? E a todos vocês também que ouvem com tanta tensão o registro das nossas lutas. Há horas em que a gente, pelo menos eu, nesse agente aí, não crê muito nas coisas que a gente mesmo faz. É porque o mundo se tornou tão desafiante que aparenta que a gente perde as batalhas numa grande luta. E, de repente, vejo que nem era luta, nem era batalha, mas sofro ainda assim sem dar tempo de limpar minhas lágrimas. Vejo que era só a vida dando uma de caminhão de melancias, dando oportunidade de acomodar as deliciosas frutas. Foi assim o governo federal passado. e, assim, nessas lutas da vida de gostosuras e amarguras que alguém está ouvindo meu canto, escutando minha voz e se inspirando na grande pessoa que sou e que nós somos e seguindo nossos passos. E a gente que é preta, a gente não pode sequer cochilar ou ensaiar no descanso. É tempo de lutas e, a cada dia nesse país e nesse mundo, torna-se mais tempo e mais luta para as enormes batalhas. Algumas com vitórias, outras nem tanto. Porém, nenhuma delas é luta em glória ou que não faça sentido. Em todas, nós deixamos as sementes, com certeza. Eu queria que esse canto de alegria que hoje não tivesse que o soar como o soluçar de dor para mais ninguém. Mas, enquanto isso não vem, eu luto. Obrigada, Lucas, e a deputada Andréia, pela iniciativa. Que alívio uma mulher preta em comissão de direitos humanos. Foram meus filhos que me fizeram acompanhar seu trabalho, Andréia. E que bom que foi desse jeito. não queria ver mais nenhuma família sem poder dormir por causa dos perigos de filhos negros serem alvejados como penso como mãe todos os dias. Não queria nenhuma mulher ser dilacerada, arrastada em seus direitos simplesmente e somente por ser mulher e mulher preta e mulher negra. E esse é meu pedido a todas as pessoas que ocupam um lugar nessa casa. Que grandeza, deputado, ter um homem branco que sensibiliza e reconhece nossa história e nossos passos caminhados e os que temos a caminhar. É preciso resistir com doçuras. E aqui estamos nós nessa doçura. Mas, se necessário, nós não vamos piscar nossos olhos porque nós sabemos endurecer também. viu, Beatriz? Gratidão à professora Nara pelo convite e principalmente pela lembrança por me ver de perto e de longe e reconhecer que vou lutar eternamente pelos direitos humanos e por todos os negros e negras deste mundo tão diverso, mas que nos obriga a ser igual a quem nos quer ver mortos. De Renato Russo, eu trago não me entrego sem lutar. Tenho ainda coração, não aprendi a me render que caia o inimigo, então. E ainda, de Rui Guerra e Chico, trago no peito, essa é a minha lei, é a minha questão, virar este mundo, cravar este chão. Não me importa saber, se é terrível demais, quantas lutas eu terei que vencer por um pouco de paz. E ainda, essa melodia, pedindo licença aos artistas do canto. Ecoa a noite e dia É ensurdecedor Mas, mas que agonia o canto do trabalhador Este canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um soluçar de dor Muito obrigada. Boa noite. É uma responsabilidade muito grande fará por último, mas, como se diz, os últimos serão os primeiros. Agradecer, louvar e abraçar. O que nós vimos hoje aqui, nessa Assembleia Legislativa, eu vi algum tempo atrás, quando três deputadas negras adentraram-se nessa porta. Eu tenho orgulho de estar lá nesse dia. Isso é ser de subitivo. Isso a gente viu hoje aqui, um auditório cheio de mulheres negras sendo homenageada por uma grande mulher negra, por grandes mulheres negras. E, ver isso, quem a gente viu hoje, a gente tem a certeza que estamos caminhando, que a gente está mudando muita coisa. A minha pauta é uma pauta da advocacia. Eu sou uma advogada periférica, negra, filha de mulher negra, formada por mulher negra, e eu tenho como pauta colocar mulheres negras em cargos de representação. E isso a gente tem a professora Nara, que eu tenho orgulho de ser advogada dela, que teve o mandato praticamente em três anos e três meses, roubado, roubado por fraude à candidatura laranja, por candidatura fictícia, e ter ela hoje uma mulher negra, porque todos os outros casos que a gente teve de cassação foram homens brancos que assumiram no lugar. E hoje a gente tem ela, uma mulher negra, na Câmara de BH. Nós, mulheres negras, somos o maior segmento votante nesse país. E isso não é representado de forma equitativa nos cargos de poder. Como nós somos maioria e não colocamos mulheres negras como maioria, a gente tem uma responsabilidade muito grande em outubro, agora de 2024, porque as câmaras municipais, as prefeituras são a porta de entrada, a porta de entrada, onde que é o primeiro passo para a comunidade. Vamos fazer a diferença, vamos tentar nos ver representados, vamos nos fazer nos representar nas casas legislativas. Muito obrigada. O que eu vi hoje é que eu estou indo embora feliz, muito feliz, deputada Andréia, deputada Macaé, vereadora Nara, nosso querido deputado Lucas, que tem a nobreza e a hombridade de fazer essa concessão, de entender o seu lugar de privilégio, porque para a gente sentar, alguém vai ter que levantar. E você pode ter certeza, gente, que ninguém vai levantar tranquilo, não. Tem que ter luta, tem que ter força, tem que ter garra, como se diz. quando a mulher negra, ela muda, ela muda toda a estrutura do mundo. Vamos firme, vamos juntos, vamos para cima, vamos ocupar todos os lugares. Não se pode tolerar nenhum retrocesso. Que seja o mínimo, que seja conselho da igreja, que seja conselho do bairro, que seja associação, que seja as câmaras, nós temos que ocupar todos os lugares. Porque quando nós não nos fazemos representar, outras pessoas vão nos fazer. Muito obrigada, boa noite, e encerramos aqui a última fala. Felizes e contentes. Boa, amiga, não é a última, não. Mas você fechou com chave de ouro. Ainda tem as indicações, a Nara, a vereadora vai falar, preciso prorrogar prorrogar os trabalhos por alguns minutos. Essa audiência segue. E só lembrar que ainda tem as indicações que estão aqui do deputado Ulisses, que está aguardando a gente. Pode ir, vereadora. Todo mundo cantando, eu vou me arriscar também. Professora Nara. Estão todos cantando, eu vou também me aventurar. Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar depois que... Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar depois que me escutar. Você vai lembrar meu nome. Então, gente, eu sou a professora, eu sou a professora Nara, eu sou a professora da Quebrada, e eu cheguei sim, mulher preta, professora, de fato da Quebrada, da favela, poca olho na veia, e cheguei metendo o pé na porta, como já foi dito aqui. O nosso mandato foi garfado, nós tivemos que entrar na justiça, e para mim é muito simbólico chegar na Câmara Municipal representando a mulherada e construir com essa cidade. E nós não podemos ser invisibilizados. É importante o nosso trabalho, é importante a nossa luta, o nosso trabalho é grandioso, e nós, mulheres, temos que ocupar esses lugares, o lugar de poder, o lugar de decisão, nós podemos chegar onde nós queremos. Na Câmara Municipal, somos dez mulheres no meio de 41. Então, eu espero que nessas eleições que nós possamos emulherar e empretecer a Câmara Municipal. É isso, muito obrigada. Obrigada, vereadora. Agora, nós vamos ouvir as indicações do deputado Ulisses. O deputado Ulisses é deputado do Partido dos Trabalhadores, líder do bloco Democracia e Luta aqui na casa, é o bloco de oposição. e ele fez três indicações que estão aqui desde quatro horas aqui na telinha acompanhando a gente, com um sorriso largo. Vamos ouvir primeiro a Geralda de Lourdes Rocha Pereira. Geralda, abre o microfone para a gente, para as mulheres te verem. Gente, antes, a gente também vai ter um samba depois aqui, vão ouvir aqueles que ainda puderem continuar. Geralda, o microfone é seu. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Eu sou a professora Lurdinha. Meu nome de batismo é Geralda de Lourdes. Eu sou a professora Lurdinha e inicio minha fala reverenciando a todas aquelas que vieram antes de mim e permitiram que nesse movimento, nesse momento, eu estivesse aqui, Motumbá. Quando eu conheci o deputado Ulisses, foi muito interessante que, como mulher negra, a gente sempre sabe as datas das mortes das mulheres. E conhecer o deputado Ulisses na época, no dia, praticamente no dia do meu aniversário, e comemorarmos o meu aniversário juntos e conversarmos sobre lutas, foi um momento, assim, bem interessante e simbólico. Então, eu agradeço muito. Emocionada, eu agradeço essa indicação. Eu agradeço também as pessoas que vieram depois de mim. e nesse momento, eu agradeço as minhas filhas, Lara e Joana. Eu sou da área da educação e, como uma pessoa da área da educação, a gente sempre luta para que os nossos alunos, para que as nossas alunas, continuem. e alunos vêm de vários lugares, de vários bairros, passando por várias situações. E a gente sempre luta também em relação aos direitos humanos. Os alunos da gente, a gente sonha que eles estejam nas universidades, mas muitas pessoas que passaram pelas escolas também ocupam espaços nos presídios. E como essas pessoas são tratadas dentro dos presídios. Então, ocupando o espaço da escola e de onde vêm pessoas de vários lugares, é uma escola pública, ensino básico e, muitas vezes, na luta sozinha, chegando nos lugares, fazendo o teste do pescoço e vendo que só está a gente, só estou eu lá com uma mulher preta. E essa luta, muitas vezes, invisibilizada, sofrida. A gente passou por um governo, por aí, que fez com que a gente sofresse ainda mais. Então, nesse espaço aqui, onde a gente está em conjunto com mulheres tão empoderadas, a gente não se sente só. A gente une a nossa luta, as lutas dessas outras tantas mulheres e se fortalece. Porque a gente percebe que quando uma mulher negra chega em determinados espaços, ela traz outras mulheres junto com elas. E a gente agradece também, chama para a luta, as mulheres não negras, os homens não negros, que entendem e aceitam ouvir e aprender também. porque muita gente nem ouvindo mais está. Então, para finalizar a minha fala, acho que já falei demais, dada a emoção que sinto agora, pedindo licença ao mestre Caetano, uma licença poética, já que eu não sei cantar, eu vou falar, uma letra de canção com a licença poética, que eu respeito muito as minhas lágrimas e ainda mais minhas risadas. A mulher preta põe suas lutas para fora e bem acima da manada, mesmo que essas lutas sejam invisibilizadas. E a gente continua, agradece quem nos trouxe até aqui e se fortalece para que sorrindo, limpando as lágrimas, a gente siga adiante, se fortaleça, una-se a outras mulheres também para que a nossa luta ocupe vários espaços e, sim, transforme esse mundo. Afinal, muitas conquistas nossas um dia foram utopias e para que elas sejam realizadas há que se haver utopias. Eu sou a professora Lurdinha, eu resido aqui em Extrema, eu sou pré-candidata à vereadora e quando me perguntam por que você vai se candidatar? A minha resposta é por que não? Por que é que você vai fazer mestrado sendo que você vai ganhar só 3% e não vai mudar de posição social? A minha resposta é e por que não? Para que a gente tenha força, fé, alegria, união para que a gente possa fazer o que será. muito obrigada, um abraço, boas lutas e boas vitórias para nós. Muito obrigada. Obrigada, Geralda, parabéns. Que eloquência, voz bonita. Agora vamos ouvir a Fâmela Fernanda da Silva, Vindilino, é isso? Se eu tiver pronunciado errado, mas fique à vontade. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Boa noite, como disse a companheira, as últimas serão as primeiras ainda. eu quero agradecer a homenagem, a indicação dessa homenagem. Acho que é um momento histórico para as mulheres negras que colocam as suas existências a favor da luta e da mudança social. Várias mulheres negras a gente tem no mundo e no Brasil, que a gente é a maioria, mas nem todas estão ativistas, militantes, que exigem muita coragem. Assim como exigem muita coragem colocar aí para ser deputada e encarar as violências políticas de gênero e de raça todos os dias. Então, acho que homenagear as mulheres que se propõem a mudar a estrutura social é também um ato de coragem. Então, eu parabenizo a deputada Macaé, parabenizo a deputada Andréa Jesus, Leninha e toda essa bancada de mulheres negras na Assembleia que hoje fazem esse ato histórico, mesmo de pegar mulheres negras, ativistas e homenagear a gente que está no fronte, que está aí nas nossas cidades, nos nossos movimentos, encarando muitas coisas que não são boas, mas por um bem maior, que é a mudança social, que é o combate ao racismo, combate à misoginia, para que as próximas gerações possam ser livres, porque acho que é por isso que a gente luta. Então, muito obrigado pela homenagem, eu fico muito honrada mesmo e acho que a gente só vai construir, eu acredito nisso todos os dias, a gente só vai construir um espaço de emancipação, uma sociedade emancipada e justa na hora que nós tivermos mais mulheres negras nos espaços de poder. Então, é por isso que a gente luta. muito obrigada pelo espaço de fala e axé para vocês. Ô, menina, obrigada. Agora vamos ouvir a terceira homenageada do deputado Ulisses, é a Maria Tereza Andrade. Abre o microfone para nós aí, Maria. Ah, isso, pode falar. Está aberto. Está aberto. Estão te ouvindo. Estão te ouvindo. Boa noite, boa noite. para quem ainda continua aqui conosco. É muito prazeroso, como já disse, Pamela e Lurdinha estar aqui, mesmo que a gente esteja aqui mais no final, mas não tem como não permanecer. Foi muito bom até ter ficado, porque tanta mulher maravilhosa passou por aqui, tanto prazer e honra em ouvi-las. Agradecer a deputada Andréia, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e lembrando que quando a deputada Macaé, a Andréia, a Ana Paula, a Leninha não pôde vir, estiveram aqui em Pozo Alegre outro dia, e para a gente tratar do Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais, e a gente estava numa sala bem representativa, com muitas, mas todas praticamente pessoas negras, e quando nós terminamos naquele dia, a gente volta para casa com uma alegria, com um prazer, com aquela necessidade de, sabe, vou continuar caminhando, vou continuar, porque vale muito a pena. E aconteceu mesmo hoje aqui à tarde, né, de estar aqui presente com tantas mulheres maravilhosas, com essa mesa potente, deixa a gente muito feliz, muito honrada, era um prazer estar recebendo essa homenagem, e eu quero que essa homenagem vá primeiramente para quem veio antes, né, para os meus lá atrás, para os nossos, né, que vieram antes, para a gente que está aqui, para quem está chegando, que isso sirva, continue servindo de caminhada para nós, né, estar sendo homenageada é muito prazeroso, e nós merecemos, nós merecemos porque nós somos potência mesmo, né, nós mulheres, negras, e agradecer imensamente ao companheiro deputado Ulisses Gomes por ter nos indicado, por lembrar de nós, ele enquanto homem branco, de reconhecer o nosso valor. Como disse a companheira Lurdinha, eu também estou nessa luta de, como pré-candidata à vereadora, gostaria que tivéssemos muito mais mulheres, porque nós precisamos, sim, ocupar esses lugares, porque tem que ser nós por nós, nós falando de nós. Então, estar aqui é um prazer imenso, agradecido, muita gratidão por todas que estiveram aqui. Foi uma tarde de muitas e muitas potências e pura lindeza, todas vocês. Obrigada, viu, deputada Andréia. Força aí no seu trabalho sempre. Macaé, Ana Paula, um abraço. Obrigada, Maria. Maria Tereza. Não, era só lembrar, gente, acho que todo mundo está muito empolgado com esse período eleitoral, mas a gente só precisa ter esse cuidado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, às vezes não dá, mas para a gente ter esse cuidado. mas muito obrigada pela participação de vocês. Deputado Ulisses, entregaram em mãos vocês o certificado. Tem duas convidadas aqui que estão aqui e que eu não poderia passar o dia sem falar delas. Primeiro, eu quero abrir o microfone para a Sandra, Sandra Maria da Silva Andrade. Ela é conhecida como Sandra Quilombola, da CONAC, a coordenação a articulação nacional dos quilombos. E ela ficou sem saber se participava ou não, mas estava no momento em que ela está vivendo ainda essa passagem da irmã, esse momento que a irmã dela ancestralizou. Mas ela está aqui, também está desde quatro horas da tarde aqui, e a gente também, em nome das deputadas negras aqui da casa, dos deputados que também contribuíram para essa audiência, queremos homenagear você pela sua história, Sandra, pela sua caminhada, mas pelo exemplo, não só seu, mas toda a sua família, graças à sua irmã, também diversas vezes fez eventos como esse aqui em Bom Despacho, estando lá na prefeitura, e sua mãe sempre nos bezeu, nos cuidou, e eu tenho certeza que as duas estão aqui para te abraçar agora, então eu abro o microfone para você, fique à vontade, Sandra. Boa noite a todas e todos. Primeiro, agradecer, André, Macaé, a essa comissão por esse trabalho tão significante para nós, esse reconhecimento, esse seu empenho, André, nos dá força para continuar. E eu fiquei ouvindo muitas que passaram, que me inspiraram a continuar na luta, Maria Emília, Macota Selinha, as companheiras de luta, é dizer para a Pâmara, que é a mais jovem que está aqui, que as nossas lutas se somam, é por isso que a soma da luta de cada uma, das que passaram aqui, das que não estavam aqui, é que faz a gente continuar e obter, estamos longe ainda de ter a igualdade, mas já temos muitos feitos e muitos ganhos, já temos mulheres ocupando espaço de poder, já temos mulheres advogadas, mulheres médicas, mulheres professoras, mulheres ocupando os espaços que elas querem após muita luta. Estou com o meu coração partido, mas feliz por ver que várias e várias mulheres, uma passou aí que perdeu a mãe, ela quase chorou, e o Choco também chorei junto com ela. A gente é apegado, a gente não acostumou com a morte, a gente quer que as pessoas fiquem sempre com a gente, a gente não pensa no outro, pensa na gente, mas é a saudade, é o amor, é a união da família, e nós, mulheres negras, o povo negro, nós somos uma família, nós somos uma família só, nós somos separados, nós estamos em vários municípios, em vários estados, mas nós somos irmãos, fizeram isso com a gente, então, teve uma fala da menina, jogaram os negros contra negros, mulher negra não vota em mulher negra, fizeram isso conosco, mas é por isso que a gente está lutando, para haver essa mudança, para que o nosso povo possa voltar a ter a consciência e trabalhar com a ancestralidade para superar esse racismo, essa falta de visibilidade, essa falta de reconhecimento de direitos do nosso povo. Eu tenho só a agradecer a Andréia e a todas, a bancada de mulheres da Assembleia, aos deputados também, que aí estiveram, que eu fiquei feliz, deputados brancos indicando as mulheres negras, então já é uma vitória, que antigamente a gente nem era ouvido, então já demos um passo à frente, e com isso a gente incentiva que os jovens não desprezem a luta, nós não vamos conseguir vencer, a gente está indo, mas vocês têm que continuar para que os nossos jovens, nossos netos tenham a liberdade no futuro, que não tenham que fazer o que nós fazemos hoje, de continuar essa luta árdua, mas que é necessária para que a gente liberte o nosso povo futuramente. Obrigado, Andréia, obrigado, Macaé, obrigado a todos por esse magnífico evento. Eu vi todas as mulheres saírem daqui radiante, é muito bom a gente ter um reconhecimento, né, gente? Um pouquinho que seja, a gente quer dizer, então nós estamos no caminho certo, então nós estamos fazendo a coisa certa, é gratidão, minha filha, e eu vou terminar, porque tem minha coleguinha aqui, só vou cantar a música de gratidão, por eu ter esperado até agora para todos que ficaram aí, é que eu sou devoto de Nossa Senhora do Luzário, e nós vamos ter a festa, mesmo com a nossa perda, a gente tem que continuar, então, é, música de agradecimento para todos que estão aqui até esse horário, até os assessores, os deputados, gratidão, é só uma musiquinha pequenininha, viu, André, rapidinho. Senhora do Rosário, Senhora do Rosário, Senhora do Rosário, eu estou aqui para agradecer, Eu hoje cedo levantei pedindo força, Senhora me deu a força, estou aqui para agradecer, eu hoje cedo levantei pedindo força, Senhora me deu a força, estou aqui para agradecer, que Deus e Oxalá abençoe a todos vocês nas suas trajetórias e na sua luta, e Geralda, força, vamos lá, Obrigada, André e todos. Obrigada, Sandra, nós precisamos de força mesmo, continue rezando por nós, as congadeiras, e para concluir aqui, vou chamar mais uma congadeira, que me ensinou muito, me ensinou que o tempo do congade, inclusive é diferente do meu, que o tempo das comunidades tradicionais é diferente, a gente às vezes chega, quer fazer um evento rápido, quer fazer uma reunião rápida, mas você sempre ensina a gente a sentar o corpo primeiro, para depois seguir, então, a Adriana, a Adriana Maria, lá de Uberlândia, foi minha chefe de gabinete, e hoje está também disputando outros espaços, e aí apoiando outras companheiras, congadeira, a E-CAD, e Mãe Solo, e por isso, queria fechar essa audiência, mesmo um pouco mais esvaziada, mais lembrar de quanto você contribuiu para que a gente estivesse, nesse segundo mandato, para que a gente estivesse dialogando com os povos, comunidades tradicionais, me ensinando, mas também me corrigindo, as mulheres são bravas, as corrigem, e por isso, a gente está aqui seguindo de pé, então, com a palavra, Adriana, Uberlândia. Boa noite, vocês estão todas me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vou tumbar a bênção aos meus mais velhos, às minhas mais novas, primeiro aqui, eu quero cumprimentar a mesa, cumprimento aí na pessoa da deputada André de Jesus, uma companheira que eu encontrei na caminhada, nessa jornada, que a gente vai aprendendo muito com ela, uma mulher de muita garra, na pessoa dela eu cumprimento toda a mesa, aí, todas as quatro deputadas pretas que tanto nos representam, nos fortalecem, nos inspiram a usar um pouco mais nessa estrutura que é machista, violenta, mas que estamos juntas. Quero também cumprimentar a todos os participantes e os convidados aí dessa audiência, na pessoa da doutora Maria Emília, uma amiga que eu tenho aí, Deus da década de 90, que me ensinou a trabalhar com as comunidades, e aí, assim, o que eu trago comigo aí como experiência de vida até hoje, né? Também saúdo todas as mulheres pretas do Estado de Minas Gerais, são mulheres de luta, que lutam por uma educação antirracista, que lutam por moradia, que lutam por saúde, que lutam pelo fim do feminicídio, que lutam 24 horas para que o povo preto, ele tenha uma vida um pouco mais digna, né? Então, assim, essa luta nunca para. E o Júlio das Pretas, ele é esse levante, né? Esse levante dessas, para vocalizar essas lutas, para vocalizar a nossa resistência, a nossa resiliência, e nós, mulheres pretas, seguimos aí em luta, seguimos em marcha, e para fechar, eu quero dizer que, assim, a gente está aqui cumprindo outro desafio, porque eu acho que a vida sempre nos traz esse lugar, né? A gente colocar os nossos corpos e nos desafiando cada vez mais, e eu estou aqui hoje, em Uberlândia, buscando, articulando, mobilizando, conversando, para que, buscando um novo projeto, né? E um novo projeto que é um projeto que a gente não faz sozinho, porque, como assim, eu digo aqui com os meus colegas que estão conosco aí nessa jornada, eu sou uma, mas não sou só, e aí a gente segue em lutas. Obrigada, Adriana. Também acho que era importante aqui registrar, gente, que essa organização toda aqui foi puxada pela Luana. Luana está aqui. Luana é nossa assessora, está aí acompanhando a Comissão de Direitos Humanos. Então, esse fechamento da Comissão de Direitos Humanos com essa leveza, que não é uma comissão de leveza, uma comissão de muitas denúncias, muitas lágrimas, muitas violações. Então, ela que planejou, articulou, foi atrás, articulou com os outros deputados. Então, quero também agradecer aqui a Luana. Levantei Luana para o povo te ver. Todo mundo já viu, Luana aí também. E, antes de declarar oficialmente encerrada a nossa reunião, ouviremos mais uma apresentação da Viviane Santos e do Davidson Dudu. Agradecendo enormemente o convite, Luana, as deputadas, para matar preconceito. Na rua me chamam de gostosa, o que engaixa que eu nasci pra dar? No quintal mais bonita em qualquer loja, tô eu lá de costas para o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bom, bruto, oi, 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 é pichaim, local tipo porta de serviço, é o misseu invisível contra mim. Sou crioula, mestizo, amulato e muito mais camarada. Minha história é suada, igual dançado e ler, ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batiste de Nancy, Aida, Ciatá, que ela é mãe biata e araci, pele preta nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi, vocês são e dandará, pra matar preconceito eu renasci. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batiste de Nancy, Aida, Ciatá, que ela é mãe biata e araci, pele preta nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi, Conceição e dandará, pra matar preconceito eu renasci, 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 pra matar preconceito eu renasci. Obrigada. Agora eu vou fazer pra finalizar a música de minha autoria, Eu Sou Mulher. Me sigam lá, arroba Viviane Santos, canta. Vamos lá? Eu sou mulher, quero ser preservada, eu sou mulher, em cara parada, tomo conta de tudo, tô pro que der e vier, e na cadência do samba, eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou mulher, quero ser preservada, eu sou mulher, em cara parada, tomo conta de tudo, tô pro que der e vier, e na cadência do samba, eu sou mulher, tomo conta da casa, cuido dos filhos, tenho muitos amigos, família não posso esquecer, posso dizer pra você, que na minha intimidade, eu sou mulher de verdade, e vou te satisfazer, eu sou mulher, eu sou mulher, quero ser preservada, quero ser preservada, eu sou mulher, e em cara parada, tomo conta de tudo, tô pro que der e vier, e na cadência do samba, eu sou mulher, saio de casa cedo, sem medo de trabalhar, mesmo no desassossego, não posso me acomodar, e pra ser valorizada, não tem trelelê, tem que estudar, pra poder crescer, eu sou mulher, eu sou mulher, quero ser preservada, eu sou mulher, em cara parada, tomo conta de tudo, tô pro que der e vier, e na cadência do samba, eu sou mulher, e na cadência do samba, eu sou mulher, mulher, e na cadência do samba, eu sou mulher, obrigada. Obrigada, obrigada, Viviane. Então, cumprida a finalidade da reunião, agradecer aos parlamentares que aqui passaram, que construíram essa audiência, às mulheres pretas desse estado, aos assessores que aqui ainda estão, aos assessores da casa, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerram os trabalhos. Boa noite. Boa noite. E aí